Boa tarde para todas, todos e todes. Meu nome é Ana Paula Soeiro. Eu e a Elaine Barbosa somos as representantes do Instituto Nelson Mandela no Comitê para Prevenção e Combate à Tortura. Toda vez que eu falo do Instituto, eu sempre gosto de pontuar que o nosso fundador foi... Oi? Ô, Lucas? É porque eu mesma não estou me ouvindo. Eu estava bem pertinho. Está baixo ainda, gente? Alô? Oi, oi. Alô? Foi? Que eu mesma não estou me ouvindo. Aí eu não sei dizer se... Ei, ei. Ei, ei. Alô? Alô? Ei, ei. Vocês estão ouvindo, gente? Não. Não. Metade disse... Não. É, sem ser pelo... Alô? 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 A gente quase que já não está nervoso repetindo isso. Vai ser bom. Está bom, está bom. Quem? Alô? Alô? Ele estava testando aqueles ali também. Mas o pessoal vai precisar... Mas qual é a sabotagem com a mais a dois, gente? Alô? 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 Quando é que vocês vão me contar isso? Obrigado. 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 Boa tarde para todas, todos e todes. Meu nome é Ana Paula Soeiro. Juntamente com a Elane Barbosa, sou a representante do Instituto Nelson Mandela, no Conselho para a Prevenção e Combate à Tortura. Hoje, essa mesa vai ser mediada pelo GT Mulheres e Meninas, da qual faço parte. E agora eu vou chamar os nossos... Espera aí. Está valendo. Nossa mesa traz o tema, por trás das grades, eu existo e resisto, discussão de gênero e raça no sistema socioeducativo e prisional. E, para contribuir com essa discussão, vamos chamar as seguintes convidadas. Estava previsto que a Valéria Gomes viesse aqui como uma das nossas palestrantes, mas ela, que é uma das fundadoras da Amar, que trabalha com ou atua com o socioeducativo, mas pela impossibilidade, por estar acontecendo uma operação na Cidade de Deus, onde ela reside, ela pediu que a Gleice... Então, eu vou chamar a Gleice de Carvalho Amar antes, para poder compor aqui a nossa mesa. A Gleice é integrante da Amar, é mãe e luta também com a Valéria nas demandas do socioeducativo. Vou chamar também a Heloísa Melino, é jurista social, doutora e mestre em teorias jurídicas contemporâneas, especialista em políticas de planejamento urbano e nos estudos de gênero e sexualidade. Atualmente, é coordenadora da UniPeriferias e do Instituto Maria e João Aleixo, com sede na Amaré. Nossa próxima convidada é a Joyce Gravano, integrante do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, formada em Pedagogia e graduanda em Administração Pública. Nosso próximo convidado é o Fábio Pereira, que faz parte do coletivo Amparar, da Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas Internos da Fundação Casa. Faz parte da Frente pelo Desencarceramento São Paulo, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e do coletivo do Movimento Negro Quilombage. Bem-vindos, bem-vindo, bem-vindas. Eu vou começar agora, então, dando a palavra para as nossas palestrantes. Eu vou pedir para a Gleice, está bom? Boa tarde, meu nome é Gleice. Eu faço parte do Movimento de Mães Amar. Quero dizer que eu estou bem nervosa, porque é a primeira vez em uma mesa. Eu fiz uma colinha aqui, porque se eu falar assim de cabeça, eu vou ficar nervosa e vou esquecer do que eu tenho para falar. Eu estou aqui representando a Valéria. Ela não veio, porque está tendo um problema na comunidade dela, está tendo uma operação lá, e ela, por segurança, achou melhor ficar em casa. Eu vou começar a falar do movimento, que eu faço parte. A Amar é uma associação de mães e adolescentes em risco. A Amar, ela foi fundada em 1998 pela nossa amiga Conceição Paganelli. Após acompanhar o drama de um dos seus seis filhos, dependente de crack e envolvido com traficantes, ela procurou, sem sucesso, por diversas vezes o auxílio aos órgãos públicos. Mas, infelizmente, seu filho passou a praticar atos infracionais e, consequentemente, foi apreendido pelo sistema sócio-educativo. Por onde passava, Conceição percebia o descaso das autoridades em relação aos jovens e seus familiares. E foi sem conhecimento de como funcionava o sistema, se empenhou em reduzir o sofrimento de outras famílias, que, porventura, se deparassem por caminhos semelhantes ao que ela passou. Passou a dedicar-se à causa. Ela agregou suas forças a outras pessoas, sensibilizada com a questão, e, assim, a Amar virou uma expansão nacional. Em 2001, a Valéria chega... A Amar chega ao Rio através da Valéria Oliveira, que teve a passagem do seu filho no sistema sócio-educativo. Com a história semelhante à da Conceição, a Valéria não mede esforços e também se dedica à causa. E, em 2019, foi a vez do meu filho. Só Deus sabe, e quem já passou pelo sistema, sabe quanto foi difícil. Para mim foi muito difícil. Eu sempre falo, assim, que o momento mais... Eu falava que o momento mais feliz da minha vida foi quando meus filhos nasceram. Eu acho que, para toda mãe, o momento mais feliz é esse. Só que, assim, hoje, eu falo que o momento mais feliz da minha vida foi quando meu filho saiu daquele lugar. Quando eu tirei ele daquele lugar, aquele foi o momento mais feliz. Não foi nem quando ele nasceu, foi quando eu tirei ele. E o pior momento da minha vida foi quando ele ficou lá. Eu sinto muito orgulho de estar fazendo parte desse movimento. E, hoje, o nosso trabalho é com as famílias em portas de unidades, em grupos de WhatsApp. A gente dá apoio. A gente fala sobre os direitos que elas têm, e o adolescente tem pelo ECA. Passamos números de defensores públicos, ouvidoria, informações sobre os adolescentes dentro da unidade. A gente tem contato com os diretores das unidades. A gente dá esse caminho menos sofrido para essas famílias. E, no momento, a gente está passando por alguns problemas devido a uma superlotação. A central de vagas está transferindo esses adolescentes para muito longe. E está sendo um transtorno para as famílias. E nós, da AMAR, a gente fez um pedido para a NOAF, que é um núcleo de atenção a famílias de dentro do Degaze. E a gente fez um pedido que, se eles pudessem... Se eles pudessem dar um transporte para poder estar levando essas famílias. E a gente conseguiu. Aí, nesse sábado, eu acompanhei, a gente está fazendo esse acompanhamento. Esse sábado que passou, eu acompanhei essas famílias até a volta redonda. Mas já teve casos dos adolescentes que moram aqui no Rio e para campos. Já aconteceu também de a gente acompanhar. E a gente conseguiu esse transporte para de 15 em 15 dias. No caso, esse sábado não tem. Aí, agora, só no outro. Aí, nesse sábado, as mães vão ter que arrumar dinheiro de passagem para poder visitar os seus filhos. E, assim, é uma situação bem complicada. Nesse grupo, a gente... É um grupo aberto, onde elas falam 24 horas. Não tem sossego até de madrugada. O tempo todo. Para finalizar, eu quero dizer que o nosso trabalho é por amor, e sem custo nenhum. E o nosso pagamento é o reconhecimento das mães pelo nosso trabalho. Isso, para nós, é o mais gratificante. Obrigada a todos pela atenção. Como a Gleice disse, justamente essa procura que as mães que se dirigem para procurar a Valéria e a Gleice é justamente pela credibilidade que tem o trabalho da AMAR. A AMAR faz parte também, tem assento também no Conselho, no Comitê para a Prevenção e Combate à Tortura. e, através dos relatos que elas nos trazem, servem para muitas pautas que a gente discute nas nossas plenárias. Obrigada, Gleice. Agora eu quero chamar... Cadê a Eloísa? A Eloísa? Pulo, então. Não, me surpreendida, desculpe. Eu agora quero, então, pedir para o Fábio Pereira falar um pouco do trabalho dele. como o nosso convidado aqui dentro do tema dessa mesa. Obrigada pela presença e a palavra é sua. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Tarde difícil para chegar até aqui. Mas vamos lá, né? Bora lá trocar uma ideia. Eu estaria na primeira mesa para falar sobre as questões relacionadas aos 30 anos do massacre do Carandiru. E vou tentar aqui dar conta, nesse período que eu tenho, para falar um pouco sobre isso e tentar alincar com as coisas que essa mesa também vai discutir. É isso, porque a gente lida com isso, né? A violência do Estado não é fragmentada, né? A gente lida com o todo. Então, a gente também passa por esses outros caminhos que estão sendo discutidos aqui na mesa, e não só a memória dos 30 anos do massacre do Carandiru, que não é só, né? Muita coisa. E eu gostaria de ler com vocês a carta que a gente distribuiu, uma carta que a gente elaborou, alguns movimentos que pautam a violência do Estado lá em São Paulo, elaborou uma carta em memória desses 30 anos do massacre do Carandiru. E aí eu gostaria de ler com vocês, e no meu tempo que resta, falar um pouquinho sobre essas outras coisas. Carta 2 de outubro. O marco da democracia dos massacres. No próximo dia 2 de outubro, que foi já, né? Completaram-se 30 anos do massacre do Carandiru, que assassinou 111 pessoas dentro do maior presídio da América Latina naquele período. Uma intervenção da polícia militar no presídio, sob o pretexto de conter um pavilhão, causou a morte de 111 pessoas e tantas outras não contabilizadas e invisibilizadas, tornando esse evento um marco da violência, da tortura e das mortes ordenadas pelo Estado no sistema prisional. Este ano, essa data, que é historicamente marcada por manifestações em memória do massacre, também será a data do primeiro turno, foi a data do primeiro turno das eleições. Para aqueles que redigiram e assinaram a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, lida no dia 11 de agosto, em frente à Faculdade de Direitos do Largo São Francisco, a USP em São Paulo, as urnas deveriam ser um momento do ápice da democracia, que estávamos sendo impedidos de viver plenamente graças às ameaças à legitimidade do processo eleitoral. A carta dizia, ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Cabe a nós questionar que normalidade é essa. De que democracia estão falando? O Estado Democrático de Direito normalizou a barbárie cotidiana e se orgulha de ter no centro do seu sistema de justiça uma invenção como a prisão, lugar de tortura e morte. Como há anos denunciam as mães, familiares e sobreviventes dessa máquina genocida. A ditadura e a tortura pertencem ao passado, diz a carta. Mas, infelizmente, a tortura no Brasil não começou com a ditadura, de cujos crimes, vale lembrar, os responsáveis foram gratificados com anistia ampla, geral e restrita, nem acabou em 1985. A seletividade penal e o sistema prisional escancaram a estratégia de controle do Estado brasileiro sobre os corpos negros, pobres e periféricos. A linha do tempo dessa democracia de massacre nos mostra isso. Em 2 de outubro de 2022, completam-se 30 anos do massacre do Carandiru. E, desde lá, já testemunhamos o massacre de Eldorado dos Carajás, as chacinas da Sé, os crimes de maio, as chacinas de Osasco e Barueri, o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, o massacre na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, o massacre prisional de Otamira, no Pará, a chacina do Jacarezinho, o massacre do Paraisópolis, no Baile da 17, e o genocídio promovido pela antipolítica do governo Bolsonaro diante da pandemia de Covid. Dentre tantos outros, mas muitos deles pouco noticiados e rapidamente esquecidos por quem não estava lá. Acontece que a memória dos que se foram nunca morre na lembrança dos que ficaram. E, por isso, estamos aqui, mais uma vez, e interrompei uma atmosfera eleitoral para pedir ao menos um minuto de silêncio, para lembrar que, no dia 2 de outubro, não é importante somente por ser o dia das eleições. É também um momento de entoar luto coletivo por todas as vidas interrompidas sobre o manto do regime democrático. Derrubar o genocídio que está na presidência hoje não será suficiente para que a tão reivindicada democracia de fato se realize. É preciso parar imediatamente o projeto de extermínio sistemático legitimado por todos os governos que passaram, que se perpetua diariamente através das prisões e dos massacres promovidos pelo Estado. Sem isso, não há novo presidente que possa proclamar o fim da barbárie. Bolsonaro e seu governo provam que a história sempre nos mostrou. Vivemos em um sistema que se alimenta do genocídio contra o povo negro e os povos originários. E, nessa chamada democracia, os massacres estão na ordem do dia. A nossa história de resistência não começou com Carandiru e não se encerra enquanto os nossos e as nossas estiverem sendo presas e presas, torturadas e torturadas, assassinadas e assassinadas. Toda prisão é política e, por isso, reivindicamos a anistia de todas as pessoas vítimas pela política de encarceramento em massa. Em memória das mais de 111 vidas perdidas no Carandiru e de todas as demais vítimas dos massacres nas prisões e nas ruas, seguiremos lutando. É isso. Essa é uma elaboração coletiva que a gente tem produzido no cotidiano. Acho que é importante marcar essa data, 30 anos do massacre do Carandiru, mas essas coisas a gente tem produzido no cotidiano. E a gente só produz, de fato, uma elaboração nesse nível, no cotidiano, quando a gente anda com as pessoas. Então é importante demais que a gente está nessa casa, que a gente possa elaborar muitas outras propostas dentro desse espaço, que têm possibilidades ínfimas de pensar uma atuação legislativa, institucional. Mas é importante demais que a gente saia daqui pensando o que a gente pode contribuir para fora desse espaço, no cotidiano, com as pessoas. Lidar com pessoas. É isso. A gente gosta de gente. E a gente faz um corre para que os nossos permaneçam vivos. E ampliar isso. Então é muito importante que a gente possa doar um pouco do nosso tempo, a nossa disposição para fazer os enfrentamentos, as lutas. Elas precisam ser construídas no cotidiano. E aí, no cotidiano, a gente vai lidar com todas as questões que atravessam essas violências, que são múltiplas. A gente vai conseguir conectar as situações do sócio-educativo com as questões de gênero, com as questões de raça. A gente vai conseguir conectar porque são as mesmas pessoas. A gente não está falando de grupos específicos aqui. Então, quando se propõe uma mesa a falar sobre gênero, falar sobre raça, a gente está falando das mesmas pessoas. São as pessoas que estão nos territórios sendo criminalizadas porque estão dentro desses territórios. E elas são criminalizadas por diversos marcadores. E é importante que, nesse momento, a gente possa construir algo coletivo, algo junto, que a gente não fragmente a nossa luta. É importante demais. A gente olha para o sistema sócio-educativo e fica pensando, não, aqui cabe uma possibilidade de uma sócio-educação. Que sócio-educação que a gente está falando, cara. As nossas crianças, elas são expulsas da escola. E aí, num dado momento, elas vão ser judicializadas e aí elas vão cumprir uma medida sócio-educativa. E aí vai ter gente que vai falar que essas meninas que essas meninas entraram em ato infracional, infracionaram. É um negócio meio... Eu nunca consigo entender esses termos, está ligado? Em conflito, os adolescentes estão em conflito com a lei e tal. Adolescente está em conflito com a adolescência. Todos nós aqui, um pouco mais ou um pouco menos, já fomos adolescentes. Nós temos conflito com a adolescência. Quem cria conflitos com a lei é o Estado, que estabelece essa relação com os nossos adolescentes, porque os nossos adolescentes estão nas quebradas. Porque adolescente, numa quebrada lá como o Perdizes, lá em um bairro nobre em São Paulo, não tem conflito com a lei. Ele pode sair lá, fumar o baseadinho dele, basear o que ele quiser. Ele nunca vai entrar. Ele não vai ser essa pessoa que vai ser nomeada a um adolescente em conflito com a lei. Então, adolescente está em conflito com a adolescência. Pensar as relações de gênero, pensar as relações de raça, é pensar nessa mesma chave, cara. É pensar nessa mesma chave. E quem estabelece esses conflitos, quem estabelece esses enfrentamentos, não é esses jovens. Por mais que eles estejam nesse momento da adolescência, da rebeldia, isso não vem deles. Isso vem de um sistema que os colocam nessa condição porque eles estão marcados para isso. Os nossos adolescentes estão marcados para passar por esses processos. É isso. É entrar na escola quando consegue uma vaga na escola. E aí, da escola, eles vão ser expulsos para depois um juiz determinar que eles têm que cumpriram uma medida dentro da escola. E é a mesma escola que expulsou ele. Lá em São Paulo, a gente denunciou uma escola que estava separando os adolescentes por sala. Os meninos que estavam em cumprimento de medidas estavam sendo separados por sala, segregados dentro de uma escola, num espaço que já é segregado, uma quebrada. Então, você imagina as múltiplas violências que essas meninas e esses meninos vão enfrentando. E aí tem esses marcadores. Quais são as cores desses meninos e dessas meninas? Quais são os gêneros desses meninos e dessas meninas? Então, é bem importante que a gente possa estabelecer essas conexões e que a gente não volte aqui daqui a 30 anos para fazer uma releitura de uma carta de 60 anos do massacre do Carandiru e falando das mesmas falácias dessa democracia que não nos cabe. Não nos cabe. Os nossos sonhos não cabem numa urna. Foi da hora, a Lula ganhou, derrotou o Bolsonaro. Mas a gente vai ter que, a partir do dia 1º de janeiro, ser oposição desse governo. porque é esse governo, foi esse mesmo governo que estabeleceu a lei de drogas em 2006. Foi esse mesmo governo que estabeleceu a lei de antiterrorismo. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. E a partir do dia 1º, a gente tem pautado com essa galera que está na transição. Uma das coisas que a gente pautou com eles, com a galera que está tocando o rolê da justiça, é que a gente falou que a ideia é uma só. E aí a gente fechou entre a gente, a gente blocou, mesmo porque a gente faz isso, a gente bloca entre nós, entre nós. E aí a gente blocou lá, falou que é nenhum investimento para a construção de novos presídios. Se quer começar, de fato, a reparar os danos que foram causados por essa merda toda, 16 anos, então a gente vai pautar nesse princípio. Esse é o princípio. E é inegociável, cara. É inegociável. Nós estávamos lá almoçando, o Francélio estava falando sobre daqui a pouco começar a rolar as ideias aqui da força de segurança, começar a colar de novo aqui quando tiver algum momento um pouco mais turbulento que eles acham que é isso, que se resolve dessa forma. É chegar neles e falar não, caralho, mas o que a gente trocou aquela ideia lá? Desculpa, estou falando. Mas o que a gente trocou aquelas ideias? Está sendo gravado, não é, mano? O que a gente trocou aquelas ideias lá, mano? Não é? Não era isso? Não foram esses acordos? Entregado? Então a gente precisa de fato pautar isso. É nenhum investimento. A gente está quebrado aí, a educação está quebrada aí, mano. Tem gente nas universidades federais que foram jantar ontem no Bandejão e não tinha comida. É esse nível de caos que a gente está vivendo. E se no meio desse caos essas pessoas ainda forem capazes de pensar e investir em prisões, aí está tudo errado, de verdade, cara. Aí está tudo errado, de verdade, e aí não dá para ficar cantando musiquinha que a esperança venceu, que o amor venceu o medo. A gente continua com o medo, só que é o medo que impulsiona a gente para a luta. A gente não fica com medo na cama, lá, pensando, olha, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai para a luta, a gente vai para o enfrentamento. E eu acredito que é desse lugar que a gente precisa pensar como que a gente vai enfrentar as torturas e como que a gente vai combater todo e qualquer governo. É todo e qualquer governo. Não vai ser essas distinções, não, que alguns querem que a gente faça. É contra esse Estado que a gente luta. É esse Estado de caos inconstitucionais que a gente precisa derrubar. É isso. Boa tarde, gente. Obrigada, Fábio, pela sua contribuição bem contundente, impactante. Obrigada. Eu, agora... Está aqui mesmo, não é, gente? Agora, eu chamo a Heloísa Melino para falar um pouquinho do tema dessa mesa de hoje. Boa tarde, gente. Desculpa. Eu sinto muito frio e aí minha garganta fica seca, começo a tossir. Mas não é COVID, não. É só a versão frio mesmo. Fiz teste recentemente. Podem ficar tranquilos. Então, primeiro de tudo, eu agradecer o convite, o pessoal do Mecanismo, do comitê também, para a gente trazer um pouquinho. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Maria João Aleixo, onde eu trabalho. A Uniperiferias é uma frente de atuação do Instituto Maria João Aleixo. Observatório de Favelas e a Universidade de Dandir, que foi uma pesquisa sobre pessoas LGBT em privação de liberdade no Brasil. A gente fez essa pesquisa, a gente começou em 2019, a gente fez até um seminário, era uma pesquisa que acontecia no Brasil, mas que a Universidade de Dandir levava também na Índia e no Reino Unido. Então, uma pesquisa internacional que a gente fez uma das frentes. e a gente fez um seminário internacional em julho de 2019 e a gente ia começar a fazer as pesquisas com pessoas que passaram pelo cárcere, defensoras e defensores de direitos humanos, mecanismos e também outros ativistas. Em 2020, mas aí veio a pandemia, então a gente teve que fazer isso de forma remota, também acabamos tendo um atraso para realizar essa pesquisa, mas ela aconteceu. E a gente lançou o relatório dessa pesquisa dia 23 de novembro. Então, assim, quem quiser depois acessar, ela vai estar disponível, está disponível no site do Observatório de Favelas, em publicações, e também no site da Editora Periferias, que também é uma atuação do Instituto Maria João Aleixo. A gente construiu essa pesquisa pensando muito na necessidade de colaborar com uma maior integração entre os movimentos de direitos humanos de pessoas LGBT e mais e os movimentos pelo desencarceramento. Eu sou ativista do movimento LGBT há mais de 15 anos, e fui convidada para essa pesquisa por causa disso. E realmente, a gente vê que não está no ponto de pauta, pelo menos, no ponto de pauta principal dos movimentos LGBTs. E, da mesma forma, os movimentos de desencarceramento não trazem também algumas vulnerabilidades específicas que as pessoas LGBT passam dentro do sistema. Então, a gente constrói essa pesquisa com esse objetivo de conhecer um pouco mais da situação dessas pessoas. A gente faz a pesquisa majoritariamente no Rio de Janeiro, mas a gente também amplia para o nacional e alguns outros estados por causa das pessoas que a gente queria entrevistar. Então, a gente queria entrevistar mulheres trans, homens trans, mulheres cis, lésbicas e homens gays que tivessem passado pelo sistema e que tivessem dispostos a falar sobre isso. Então, a gente precisou de alguns outros sujeitos, algumas outras pessoas, mas, basicamente, é mais focada no Rio. essa pesquisa parte de uma análise de contexto que reconhece o racismo estrutural, o patrimonialismo, a LGBTfobia estrutural, que é muito demonstrada por uma cisnormatividade, uma heterossexualidade compulsória, cisnormatividade que é a presunção que as pessoas são cisgêneras, ou seja, se for assinalada quando nasceu do sexo feminino, então vai se identificar a mulher. Então, a gente traz isso também como parte da estrutura do sistema e a gente fez uma análise também de contexto de políticas públicas, decisões judiciais e legislação que envolviam tanto desencarceramento quanto pessoas LGBTs e até alguns poucos que existem no Brasil e no Rio voltados especificamente para o público LGBT privado de liberdade. Eu tinha trazido uma apresentação de PowerPoint, mas fui sabotada. Sei que a Natália foi também, então está tudo bem. E aí, tipo, ia mostrar, mas isso a gente parte da interseccionalidade, do reconhecimento das estruturas sociais. E aí, para tentar também não me alongar muito, a gente buscava, além dessa maior integração, também conhecer, para a gente poder fazer recomendações, para também fortalecer as ações de incidência política, ampliar vozes e participar também de espaços de debates. Então, nos resultados dessa pesquisa, além da precarização geral, que a gente também entendeu que a gente não podia falar sobre situação de cárcere, sem também levantar a precarização geral à qual as pessoas LGBTs também estão sujeitas. Então, a gente traz isso no relatório, a gente traz também, e aí a gente vai focar em algumas vulnerabilidades que são específicas dessa população. A gente vai falar principalmente da LGBTfobia institucional, que acaba também deixando pessoas LGBTs numa situação de maior vulnerabilidade, tanto pela evasão escolar, pela dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, pela forma como a sociedade e o Estado tratam as pessoas, principalmente trans e principalmente lésbicas que não são feminilizadas ou gays que não são masculinizados, e também que influenciam numa violência doméstica familiar, que é o que vai causar expulsão dessas pessoas de casa, muitas vezes numa idade muito cedo. Então, somando a evasão escolar, dificuldade de acesso ao mercado, ter a expulsão familiar, as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade muito grande e acabam passando por um processo de criminalização que as torna alvo de políticas de perseguição do Estado. E isso fica muito evidente quando se olha as unidades femininas daqui do Rio de Janeiro, principalmente, a gente teve algumas pessoas falando sobre isso, que muitas das mulheres que estão nas unidades femininas ou são lésbicas, ou são bissexuais, ou são homens trans, que aumenta uma representatividade dessas pessoas também dentro dos presídios. Então, além dessa LGBT fobo institucional e da violência doméstica empurrando para situações de risco de virar alvo do Estado, a gente também repara que falta ter um senso LGBT dentro dos presídios, que é um problema que a gente tem na sociedade de forma geral, mas o senso atual tem essa pergunta, a gente não sabe ainda o que saiu de resultado, se foi de fato perguntado, mas quando você não tem um senso LGBT dentro dos presídios, você não reconhece a existência de pessoas LGBTs ali dentro, então, todas as políticas sociais que são voltadas para elas e que aqui fora já são difíceis de ser garantidas, lá dentro não vão existir. Então, nome social, acesso a roupas, principalmente para pessoas trans e cis que têm uma expressão de gênero diferente da norma, roupas com as quais elas se identifiquem mais, acesso à hormonização, acesso à saúde mental de qualidade, também à saúde sexual e física, contando com endocrinologia, urologia, ginecologia, que sejam atentas às particularidades de pessoas trans e pessoas cis LGBTs. A gente também reparou muito algumas diferenças nos relacionamentos entre pessoas internas. Nas unidades femininas havia um trânsito maior, uma facilidade maior no vínculo entre as pessoas internas, entre cis, héteros e pessoas LGBTs, e nas unidades masculinas já havia uma necessidade de maior disfarce. então, os homens gays e bissexuais conseguem disfarçar, ou mesmo as mulheres trans conseguem disfarçar, o faziam, o fazem com frequência para se manter em um lugar de segurança. E aí surge um dos grandes problemas que é a existência de espaços que são chamados de seguros, principalmente para mulheres trans e homens gays, que, na verdade, não são seguros, são espaços de maior confinamento, de menos acesso a programas de educação, de trabalho, menos acesso a banho de sol, são lugares onde, geralmente, quando tem rebelião no presídio, são os primeiros a terem ações, então, são lugares, na verdade, de grande insegurança. A gente também, tem muita coisa, mas eu vou tentar ser sucinta, a gente também ressaltou muito o problema da visitação, a visitação porque as pessoas LGBTs, como a gente falou, já passam por um histórico de violência doméstica familiar, já são expulsas de casa antes. Então, já era um problema ser bicha, viado, sapatão, travesti, agora, além disso, está no cárcere, então, essas famílias não necessárias, muito provavelmente, a sua grande maioria não quer saber deles e delas e não quer saber mesmo. Então, surge o problema de não ter o reconhecimento das famílias extensas das pessoas LGBTs, porque esses visitantes, eles levam, esses familiares levam o apoio emocional, psicológico, psíquico, que é gigante, afetivo, mas também levam insumos, então, levam medicamentos, levam alimentos, então, essas pessoas que não têm acesso à visitação, elas ficam privadas também disso tudo. E aí, a gente também ressalta as potências que têm a solidariedade envolvendo a vida no cárcere. E aí, a solidariedade, principalmente entre pessoas que estão encarceradas juntas, porque quem recebe visita, recebe medicamento, ajuda que não recebe, dá um apoio, quem consegue mais acesso à escrita, enfim, existe uma solidariedade muito grande nas unidades masculinas e femininas entre as pessoas internas, relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos, românticos, sexuais, que muitas vezes são interrompidos com a saída, principalmente porque no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não se permite visitação por pessoa que já teve passagem no cárcere. E isso vai significar também perder o acesso àquela pessoa que foi namorada ou namorada, mesmo quando tem mudança de regime. Então, uma pessoa que está no regime fechado e uma pessoa que está no regime semiaberto, elas perdem o contato. e isso faz também com que muitas pessoas deem um jeito de prolongar o tempo que estão presas para não perder o vínculo afetivo. Mas também muitos desses relacionamentos passam do cárcere. A gente também fala de como uma potência em solidariedade a existência dos mecanismos e dos comitês. O mecanismo faz um trabalho importantíssimo, que é da fiscalização, recebimento de denúncia, de recomendações em várias temáticas nos presídios. E os comitês também são essas entidades da sociedade civil que estão de olho, que estão fomentando o debate, que estão fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Ampliando, chamando para conversa e fazendo conexões, porque nesses eventos a gente acaba se conhecendo também. As assistências religiosas e as organizações da sociedade civil, que são as assistências religiosas que têm muito mais abertura para a entrada, mas também são importantes para muitas pessoas. E a dificuldade das organizações da sociedade civil de conseguir fazer ações dentro do presídio. Então, isso também leva à recomendação. Já partindo para as recomendações, a principal delas é óbvia, que é o desencarceramento, porque a gente também entende que se não tem como garantir a segurança, por exemplo, de mulheres trans e travestis no convívio geral. Você não pode colocar em uma sala que elas vão ter menos ainda convívio, vão ter menos acesso ao pouquíssimo que se tem dentro do cárcere. Então, se você não pode garantir a segurança, não prende. E se o Estado não tem condições de garantir o mínimo de acesso à saúde, acesso à educação, enfim, o desencarceramento é a única saída. Isso é uma recomendação geral. óbvio que não só para pessoas LGBTs, mas também. Então, a gente faz várias recomendações para o Legislativo, o Judiciário, autoridades policiais, sistema penitenciário. A gente fez umas seis páginas de recomendação. A gente até já não estava muito, aí a gente enviou para uma parceira para ver se ela cortava alguma coisa e botou mais recomendação. E foi legal. A gente pensou, precisa mesmo recomendar, então vamos fazer isso. E aí, dentre as recomendações, a questão da visitação, de aceitar os familiares extensos, que são as pessoas, isso acontece com as pessoas LGBTs no mundo inteiro, a gente cria, eu sou LGBT também, eu sou lésbica, a gente cria muito mais afeto, às vezes, entre as pessoas que são nossas amigas, que a gente vai conhecendo na vida, do que nossos familiares, e muitas vezes por idiotice deles, na verdade, que eles perdem filhos e filhas, mas, assim, por questões religiosas, moralistas, enfim, mas é isso que acontece, então, essa é uma das grandes recomendações, o fim dessas divisões também, a gente fez o debate sobre se seria recomendável ter celas ou unidades específicas para pessoas LGBTs, a grande maioria das pessoas que a gente entrevistou entende que não, algumas pessoas entendem que sim, entende-se muito que sim, dentro de uma teoria de que talvez as pessoas LGBTs se sentiriam mais à vontade lá, entende-se muito que não, e a grande maioria, pelo excesso de precarização que aconteceria nesses espaços, que as unidades femininas já são mais precarizadas do que as masculinas, então, como seria o investimento dos Estados em unidades LGBTs? E aí, também, a recomendação do cuidado, porque se discute muito se mulheres trans e homens trans vão continuar nas unidades femininas ou masculinas, que é uma discussão que tem que ser feita com ainda mais cuidado, a maioria das mulheres trans com quem a gente conversou, também, tanto que tiveram passagem pelo cárcere, quanto defensores de direitos humanos, de organizações, enfim, não querem ir para as unidades femininas por causa dos vínculos afetivos, por se sentirem mais partes, mais pertencentes a lugares onde elas possam ter vínculos também com outros homens que geralmente são heterossexuais, não são todas que são lésbicas, ou bissexuais, e também pela questão de trabalhos lá dentro, enfim, e a necessidade de ter cuidado com isso para não ter uma normatização muito ampla que possa levar homens trans a irem para presídios masculinos, o que todos eles entendem que seria uma grande violência, e que é fácil de pensar. E aí, dentre essas seis, sete páginas de recomendação, a gente foi tentando ser bem específico, mas o principal era a necessidade de capacitação e sensibilização em todos os níveis do judiciário, autoridades policiais, polícias penais, inclusive, desde que o policial pega uma pessoa na rua até a soltura, e até os programas posteriores. A pesquisa está maneira, convido todo mundo que ficou um pouquinho extensa para uma pesquisa que seria de um ano, acabou virando três por causa da pandemia, mas está lá disponível, depois posso compartilhar também. E aí, gratidão também para a gente poder trazer essa pesquisa, conversar um pouquinho sobre esse tema. Pessoas LGBT em privação de liberdade, LGBT e mais em privação de liberdade no Brasil, um estudo exploratório. Está no Observatório de Favelas e na Editora Periferias. Obrigada, Heloísa, por ter trazido a sua contribuição, mostrando para a gente os dobramentos e os resultados da pesquisa. E fico feliz de ter presenciado o pontapé inicial no seminário que vocês fizeram lá na Maré. Acho que a Natália da Masio estava também, no dia desse seminário. E foi bom que a gente acabou, que nesse tempo todo de pandemia, acabou não se encontrando e foi uma grata oportunidade de estar com você para você poder dizer para a gente esses resultados. Obrigada. Então, agora, eu vou pedir para a Joyce também fazer um pouquinho, ter uma fala, fazer as considerações dela dentro do nosso tema, da nossa mesa. Por favor, Joyce. Oi, boa tarde. Primeiro, saudar a todos os presentes, todos e todes. A mesa, dizer que estou muito feliz de estar aqui compondo essa mesa do período da tarde com vocês, que foram falas muito importantes e que acrescentam muito no trabalho do mecanismo, que não se constrói sozinho, mas se constrói com parceiros e principalmente com a sociedade civil. A gente falou de alguns grupos vulnerabilizados, dos adolescentes no sócio-educativo, falamos de pessoas negras como um todo e um pouco do histórico do Carandiru e de pessoas LGBTQIA+. E aí eu vou trazer um outro grupo vulnerabilizado, que é de mulheres gestantes e puérperas no sistema prisional. E aí, pensando nesse recorte de gênero e raça, a gente já vê mulheres negras gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade nos territórios e periferias. E aí, quando a gente pensa essas mulheres em espaços de privação de liberdade, essas vulnerabilidades aumentam. E aí, para começar essa fala, queria saudar a Grazi, ela, que foi uma das pessoas que começou esse trabalho da criação do fluxo enquanto integrante do mecanismo e está presente aqui hoje. Então, acho que é importante que a gente fale sobre isso, da importância da Grazi para essa construção. E aí, o mecanismo criou um relatório temático sobre mulheres e meninas privadas de liberdade lançado em 2016 e, desde então, vem se aprofundando nesse tema. E aí, ao analisar mulheres e meninas e aí, sócio-educativo e sistema prisional, a gente se depara, nós, enquanto mecanismo, a gente se depara com algumas peculiaridades. E uma delas é a questão de raça. Então, a gente entende que mulheres já são vulnerabilizadas no cárcere, mas, quando a gente fala de mulheres negras, essa vulnerabilidade tem um recorte ainda maior. Então, mulheres pretas, elas tendem a sofrer mais violência, elas tendem a sofrer... Tem um olhar diferente do sistema, do judiciário para mulheres negras no sistema. E aí, junto a essa análise mais pormenorizada sobre mulheres e meninas encarceradas e no sócio-educativo, a gente começou a pensar nas mulheres gestantes e puérperas. Então, em 2017, o mecanismo, é importante para quem não conhece, o mecanismo lança um relatório anual, um relatório temático, e, em 2016, foi esse de mulheres e meninas e, em 2017, foi sobre saúde. Então, os temas, eles vão se atravessando. A gente começou falando de mulheres e meninas e aí a gente começou a entender a importância de discutir a saúde dessas mulheres e meninas nos espaços de privação de liberdade. E, em 2017, a gente produz esse relatório, que foi lançado em 2018, Sistema em Colapso, Atenção à Saúde Política Prisional no Estado do Rio de Janeiro e todos os nossos relatórios, eles são públicos e eles estão disponíveis no nosso site para a leitura de todas as pessoas. E aí, nessa análise mais pornomenalizada da política pública disponível para pessoas gestantes e puérperas privadas de liberdade, porque, no SUS, o Sistema Único de Saúde, essas mulheres puérperas e gestantes, elas têm seus direitos assegurados. E aí, quais são esses direitos? têm o direito a um programa de parto, elas têm direito a um acompanhante na hora do parto, elas têm direito a exames gratuitos na rede SUS. E aí, quando a gente pensa em mulheres encarceradas, elas perdem esses direitos, elas não conseguem ter os seus direitos respeitados, assim como qualquer outra mulher que acessa o serviço do SUS. A nível interno, as previsões específicas para lidar com esse público estão previstas no Política Nacional de Atenção às Mulheres em Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, que é o PNAMP, dentre as quais citamos identificação de gestantes ou mães e a quantidade de filhos, suas idades e quais pessoas estão responsáveis por eles, inserção da mulher grávida ou lactante com o filho dentro do local adequado com atividades compatíveis com o seu estado, autorização da presença do acompanhante da parturiente durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, proibição do uso de algemas ou qualquer outro meio de contenção em mulheres em trabalho de parto ou parturientes. E respeito ao período mínimo de amamentação e convivência da mulher com o seu filho, dentre outros. E aí, pensando em todos esses pontos que a gente trouxe e analisando o que o mecanismo vem pesquisando desde esse tempo até agora, 2022, em que a gente segue visitando com esse recorte, a gente entende que a maior parte desses pontos, eles não são respeitados. e aí, com base nisso, o mecanismo, junto ao GT, mulheres e meninas que compõem o Comitê de Privação e Combate à Tortura, a gente cria um fluxo para gestantes e puérperas, em que a gente discute ponto a ponto a importância desses marcos para as mulheres. Junto a essa discussão, e no mesmo sentido, em 2016, foi garantido a nível estadual a vedação expressa de utilização de algemas ou qualquer meio de construção nas internas parturientes. Vitória é galgada pela sociedade civil, e aí é por isso que, no início da minha fala, eu falo da importância da construção do mecanismo junto à sociedade civil, após forte pressão na alérgia, impedindo a manutenção de uma das formas mais brutais de violência obstétrica. Isso é previsto em lei. E aí, mesmo sendo previsto em lei e com toda a luta da sociedade civil, a gente entende que isso ainda não é respeitado. Ainda hoje, a gente recebe relatos de mulheres gestantes na hora do parto algemadas, e algumas delas apenas é respeitada no momento da expulsão, mas após esse momento elas são algemadas novamente. E aí eu vou trazer alguns relatos ao final dessa explanação aqui. Ainda citamos a aprovação no mesmo ano do marco da primeira infância, que modificou o artigo 316 do Código de Processo Penal, que reviu aqueles e aquelas que possuem filhos de até 12 anos sob sua responsabilidade ou que possuam filhos com deficiência devem ter prisão preventiva convertida em domiciliar. E aí, alguns, de maneira mais popular, chamam essa lei de Adriana Anselmo, porque ela ficou conhecida como a mulher que conseguiu prisão domiciliar porque tinha filhos menores de idade, mas é importante ressaltar que ela, na verdade, tinha uma rede de apoio que as mulheres das quais se destina esse fluxo não têm, que são mulheres em vulnerabilidade social e que não têm essa rede de apoio para acolher os seus filhos. E mesmo aquelas que têm, a gente entende que nada é mais importante do que o vínculo criado entre mãe e seus filhos. E aí, nessa construção do fluxo que foi criado entre o mecanismo que compõe o GT Mulheres e Meninas, a gente tem pontuado desde então, esse fluxo foi criado a partir de 2019 e a gente apresentou ele já algumas vezes à Secretaria de Administração Penitenciária, nossa última apresentação foi numa reunião do GT Mulheres e Meninas, agora, no meio do ano de 2022, e, a partir disso, a gente quer que isso vire uma resolução para que sejam respeitadas todas essas pautas e todas essas discussões que o mecanismo vem levantando e vem também vistoriando. A gente faz visitas constantes a esses espaços de privação de liberdade, a UMI e o Talavera Bruce, que é a unidade onde essas mulheres ficam privadas de liberdade ainda gestantes e a UMI, onde elas vão ao final da gestação e depois já com seus bebês, até que haja um momento da separação entre esses bebês e suas mães quando eles vão para ficar com algum familiar ou quando eles vão para algum abrigo ou algum espaço quando essa mulher não tem essa rede que possa acolher essa criança. E aí, como eu falei, a gente faz essas visitas de monitoramento e algumas reuniões e, dentre essas visitas e denúncias também que a gente recebe, das denúncias mais recentes e que são mais importantes de ressaltar é que o fluxo se dá, como é que se dá o fluxo dessas mulheres gestantes no momento do parto. Elas saem da UMI e aí elas passam no PSGH, que é a UPA do Complexo de Jericenó e depois elas são pautadas para a rede externa que no hospital de referência que no caso aqui do Rio de Janeiro é o Albert Schweizer. E aí, o que está acontecendo é que a demora no transporte dessas mulheres está ocasionando que elas não consigam chegar à rede externa tendo seus filhos dentro da UPA que é um espaço que não está preparado para receber nem essa mulher distante e muito menos um parto e esse bebê posterior ao parto. Então, essa é uma das nossas pautas importantes para trazer, além de uma pauta que é extremamente importante, que é o transporte dessas mulheres saindo da UMI, indo para a UPA e depois para a rede externa que é feita pelo SOI. Esse transporte é feito, a gente entende que de maneira muito violenta, a gente recebeu já alguns relatos de mulheres naquela parte de trás do carro do SOI e a Natália trouxe na fala dela na primeira mesa. O quanto esse espaço já é um espaço de grande para qualquer pessoa, imagina, para uma pessoa gestante próxima ao seu momento de parto, essas mulheres algemadas na parte de trás do carro do SOI, a gente tem denúncias inclusive de mulheres que já perderam bebês por conta de estar ali chacoalhando naquela parte de trás, fora a demora do tempo do carro do SOI para buscar essas mulheres e levar até o PSGHA, o que faz com que elas não consigam ser pautadas e reguladas no SIGEG para ir para a rede externa e acabam tendo seus bebês lá. Na última visita que fizemos no mês passado no HA, podemos identificar ali em loco que não existe nenhuma estrutura, as mulheres estão tendo seus bebês na sala vermelha, que é uma sala de emergência, não tem nenhum tipo de suporte para esses bebês e mesmo que tivesse, a gente entende que a UPA não é esse lugar, não é esse espaço, então a gente pauta e discute no fluxo também a importância de que essas mulheres passem o mais rápido possível, já que é importante que elas passem pela UPA para serem reguladas, mas que seja o mais rápido possível para que elas possam chegar à rede externa e ali sim num espaço que está preparado para que essas mulheres sejam recebidas e tenham seus bebês. e que lá nesse espaço da rede externa que é o Albert e que lá elas são pacientes e não mulheres privadas de liberdade, é importante que a gente faça esse marcador de que essas mulheres elas estão lá como pacientes e como pacientes precisam ter todos os seus direitos assegurados, essas mulheres não podem estar algemadas, essas mulheres não podem ser deixadas e relegadas sem nenhum tipo de cuidado médico e essas mulheres têm o direito de ter um acompanhante no momento do seu parto e principalmente elas não têm que ter nenhum tipo de acompanhamento de nenhum policial penal, agente ou funcionário do SOE dentro da sala de pré-parto e muito menos na sala de parto porque além de toda violência e tortura que isso impõe a essa mulher no momento do parto, a gente entende também que é um espaço em que eles podem levar um grande nível de contaminação para essa mulher e para esse bebê no momento em que ela está tão vulnerável a qualquer tipo de contaminação. E aí esses são alguns dos relatos e alguns dos pontos e aí como eu informei a gente teve uma reunião há pouco tempo com a secretária da CEAP apresentando novamente esse fluxo e a importância de que ele seja implementado nessa reunião para além da secretária a gente estava com representantes da UME, do Talavera e da Cofense para apresentar esse fluxo ponto a ponto para essas representantes e tiramos dali dessa reunião a construção de um documento formal da CEAP enfim, aguardando ainda que esse documento seja regularizado e que a gente continue essa discussão para entender que é uma pauta extremamente importante. E acho que para finalizar vale ressaltar que eu falei desse primeiro relatório de 2016 e que entendemos que anos depois desse primeiro relatório de 2016 ainda há muito para acrescentar sobre mulheres gestantes e puérperas no sistema de privação de liberdade. Então, o relatório que o mecanismo vai apresentar para o próximo ano é um relatório de continuação do relatório de 2016 com uma análise sobre o que mudou nesse período de 2016 a 2022. A gente já começou a fazer visitas para essas análises e estamos construindo esse material. Os relatórios anteriores já estão disponíveis no nosso site, ele é público e vocês encontram um link na nossa rede social, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Obrigada. Obrigada, Joyce. É sempre muito importante trazer à tona a existência do fluxo que foi construído durante um bom tempo. Como a Joyce falou, ela colocou um pouco das recomendações desse fluxo e muitas dessas informações foram para a construção, foram subsidiadas justamente pelos relatórios do mecanismo e por isso sempre que fala do fluxo eu me emociono porque realmente foi uma coisa construída com uma seriedade e com um carinho, com um olhar diferenciado para essas mulheres que estão dentro do cárcere. Obrigada, Joyce. E aproveito, então, para mandar um beijo para todas as mulheres desse grupo, desse GT, meninas e mulheres em privação de liberdade e sempre honrando esse trabalho muito importante. Obrigada. Agora, ao término da fala dos nossos convidados, a gente queria deixar à disposição que algum de vocês que estão aqui no presente, queiram... Fran Sérgio, Jaci... Cadê o microfone? Nath? Primeiro, parabéns a Ipza e a mesa. Eu acho que é fundamental esse recorte de raça, de gênero, e dialogando também com a questão de classe. Fabinho é sempre maravilhoso ouvir o Fabinho, porque é dedo na ferida e eu acho que a gente precisa... Estou falando enquanto movimento social, sou francês da Iniciativa de Direito à Memórdia Social, a gente precisa dizer o que precisa ser dito. Eu acho que o Fábio colocou o que foi dito. Para a gente, não tem governo A, B ou C. E aí a Monique, que na mesa da manhã citou a Angela Davis, eu acho que a gente está precisando, porque todo mundo fala da Angela Davis e eu acho que não lê a Angela Davis. A Angela Davis tem um conceito que eu acho que é o que a gente deve buscar, que é o de democracia da abolição, que é acabar com todas essas estruturas, inclusive com essa democracia que nunca vai nos servir. Essa democracia para o pobre, para o preto, nunca vai nos servir. A gente sempre vai estar reduzindo danos. Então, eu acho que é fundamental. Na parte da manhã também, o companheiro falou das subjetividades da memória. Eu acho que, quando a mesa da manhã dialogou um pouco com isso e o Fábio traz um pouco a questão da memória, eu acho que quem produz memória no Brasil são os movimentos sociais. E aí eu acho que é essa produção de narrativa, é essa produção, na iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, a gente produz grafites, memoriais, juntos familiares para colocar essa... Porque na nossa cabeça é muito prático. Se o Estado é a máquina de violar direitos, o Estado não vai reconhecer que viola direito. Então, não vai querer construir essa memória. Nunca. Claro, quem acredita que a gente pode construir uma política de memória? Beleza, mas eu acho que são os corpos dessas mulheres que são violentadas, são os corpos dos direitos que são violentados, ocupando espaço público, produzindo essa política que produz memória no Brasil. Sempre foi assim. Eu acho que nunca vai ser diferente, não. A gente pode ter algum governo mais progressista que a gente consegue alguma coisa, mas depois a gente perde rapidamente. Essa é a história da sociedade que a gente vive. Queria, eu acho, parabenizar também o estudo da questão LGBTQI. Ontem também a iniciativa lançou, junto com o Grupo Conexão IG, você estava lá, uma revista para tratar de segurança pública e a população LGBTQI+, dentro desse cenário, porque esses corpos não são visibilizados, ou seja, a violência que a política de segurança pública vem produzindo, como a do sistema prisional. E, mais diretamente, aí eu vou perguntar à companheira do mecanismo, porque a iniciativa, a gente tem um projeto que se chama de Unalerte, que acompanha e monitora as ações legislativas da segurança pública e do sistema prisional. E, recentemente, eu converso muito com o Nath, e, recentemente, alguns deputados e deputadas tiram as coisas da sua cabeça pensando que vai fazer o bem, do campo progressista. E aí, eu acho que você coloca que existe uma ausência de política de saúde dentro do sistema prisional, para as mulheres, em especial para as mulheres negras. E aí, vem uma deputada e consegue aprovar o programa de saúde para mulheres em privação de liberdade. Então, quando eu ouço você falar que, talvez, essas mulheres, quando forem atendidas no Albert, não podem ser consideradas mulheres em situação de privação de liberdade, quando você tem um programa que taxa isso, privação de liberdade, talvez isso potencializa esse processo de... não é nem de criminalização, mas de estigma sobre essa mulher. E como que o mecanismo se deparou? Eu sei que houve tentativas de reuniões para tratar desse programa, desse programa, mas eu acho que, antes mesmo do programa, porque o programa tem propostas boas, mas, para o programa ser fomentado, a gente precisaria de uma estrutura anterior, que era o SUS, essas mulheres basicamente têm acesso ao SUS. Se a gente não tem acesso ao SUS, como eu vou criar um programa? Eu acho que essa coisa de colocar o boi na frente é um pouco isso. E aí, sim, como que o mecanismo tem se deparado com essas produções legislativas de um campo mais progressista que, às vezes, quer contribuir, mas que eu acho que, por falta desse diálogo que o Fabinho colocou, acho que a gente tem que ter mais... essas pessoas têm que estar mais próximas no diálogo. Como que vocês, enquanto mecanismo, se vocês estabeleceram algum diálogo com esse programa, que foi aprovado e, claro, agora está na mão do governador, não quer dizer que vai ser aprovado, mas, na Casa Legislativa, ele já foi aprovado. Só isso. Eu queria muito conseguir ficar quieta, mas, gênero de sexualidade, eu nunca consigo. Primeiro, eu queria parabenizar, eu sei o quanto você ralou nessa pesquisa, que a gente acompanhou o máximo que pôde, eu estou doida para ler. Acho que o mecanismo tem muito a agradecer a você, Gilmara, a Lê. Vou ficar até o final do dia aqui citando pessoas, mas essas são as principais, justamente pelas contribuições que vocês deram na nossa própria leitura sobre as pessoas LGBTI mais presas e presos e presas. Então, eu acho que, primeiro de tudo, agradecer muito você por essa parceria, que já tem uns quatro anos que a gente está aí. Então, eu queria te perguntar, era, na verdade, um comentário sobre mulheres, e te perguntar especificamente, porque, assim, quando a gente pega o quase secreto, porque não está público, censo da população LGBTI mais no sistema, existe esse grande mito que todas estão no Evaristo. Só que é caô, a gente sabe que elas estão espalhadas entre 20 e poucas unidades. E aí, aproveitando que você conversou com várias pessoas que, inclusive, passaram, porque o Evaristo tem uma situação muito peculiar, que elas não estão isoladas. Mas, ouvir um pouco de você se a grande maioria segue em isolamento, porque isso é uma questão objetiva de tortura generalizada. Até a Alessandra, uma vez, conversou comigo, justamente isso, para de chamar de unidade feminina e masculina, são unidades mistas, porque tem homens e mulheres, então, não é uma unidade feminina ou masculina. Então, quero ouvir um pouco de você, porque é isso, deixar em isolamento mais de 15 dias é tortura. Logo, a população LGBTI, mas especialmente as trans e travestis, estão em tortura. Eu queria ouvir um pouco dentro desse mapeamento se foi muito majoritário, e mais, porque a outra pergunta que eu tinha escrito acabou respondendo no final, que era sobre as unidades especializadas, o que as pessoas diziam. E aí, na verdade, em relação à fala da Joyce, é só uma questão mesmo sobre o marco da primeira infância, que a Joyce colocou também sobre o racismo. E tem uma pesquisa da Defensoria, que eu acho que é importante também, quem puder, só para dar essa dica, quem puder ler, que fez uma análise sobre a aplicação no marco da primeira infância, e como ele é pouco aplicado no Estado, especialmente para mães, que não entraram grávidas, mas que estão grávidas, já tinham tido filho antes. Então, é bem importante colocar, e eu acho que, assim, não tem como a gente falar, eu estava aqui falando com a Grazi, deixar de mencionar duas coisas. Primeiro que, por incrível que pareça, a descoberta da violência obstétrica, que era uma coisa óbvia, foi, na verdade, um grande susto numa visita da UMI. A gente falou, vamos investigar, a violência obstétrica tem uma característica muito específica que ela é principalmente racista. Mulheres presas são pretas. Vamos lá. E foi avassalador, porque o Estado que o Albert Schwartz está hoje, não era o Estado que o Albert Schwartz estava. Isso foi conquista de incidência. O Albert, na verdade, tinha o histórico de abandonar as mulheres e elas parirem sozinhas. Então, algemadas. Salvo como a Joyce, é porque a Joyce já tinha dito que é isso, salvo no momento da expulsão. Só que o Albert foi uma conquista, porque nem ele antigamente dava conta. E, só para finalizar, sim, é isso. A Ana Paula já falou do GP, que era o que eu ia falar, agradecer a todo mundo, mas também agradecer a Associação de Dolas, que o nosso fluxo, inclusive, foi revisado por elas. Então, eu acho que você, Elô, falou tão bem sobre a gente conseguir fazer dialogar a militância do sistema prisional e abolicionista com a militância em relação à população LGBTI+. A gente precisa fazer esse diálogo também com quem está propondo um parto mais humanizado, presença de Dolas, que é lei estadual, durante o parto. Então, colocar também a importância que teve a questão da cooperação e da Dolas, porque isso deu outro grau de segurança para a gente bancar com a CEAP e a pauta. E, já adiantando que a Joyce se complementa, Fran, a gente teve alguns diálogos depois e aí teve as emendas que deram uma ajeitada para ir de acordo com o fluxo, porque a grande ideia era essa. O fluxo foi construído, inclusive, com presença de deputadas da casa, tentando criar, ajudar a criar, a pensar que compõe o GT Meninas e Mulheres. Então, a gente entendeu que não seria difícil, mandamos um ofício junto com o GT, assim como com vocês do IDMJR, e aí foi bem acolhido a demanda de incluir em as demais etapas do fluxo. Hein, Onate? Quando você comentou agora da contribuição que a Associação de Dolas fez para o GT, é bom a gente até lembrar que o GT, o GT Mulheres e Meninas em Privação de Liberdade, embora seja esse braço, essa comissão do Comitê para Prevenção e Combate à Tortura, mas para que essa construção, principalmente no fluxo, isso foi muito, ficou muito claro que a gente precisava que viessem pessoas com seus trabalhos e envolvimentos de outros espaços para contribuir. Então, excepcionalmente, esse é um GT que pertence ao comitê, mas que tem essa excepcionalidade de abrir, de ter essa abertura para essas contribuições externas aos membros propriamente ditos. mais alguém? Tem alguém que quer fazer alguma contribuição ainda para, antes de fechar a mesa? Então, gente, obrigada pela participação, a participação. Vai responder, é claro. Vou te deixar no vácuo. Gente, fiquei na pista, perguntei, tem alguma contribuição, só olhei para frente, desculpa. É, assim, acho que esses diálogos, tem alguns diálogos que para todos os movimentos sociais são de primeira importância. Encarceramento, genocídio da população negra e a política de drogas. acho que vivendo no país que a gente vive, com o histórico que a gente tem, não tem como os movimentos, qualquer movimento feminista, LGBT, estudantil, então, acho que são diálogos importantíssimos, que precisam, eu vi ontem o lançamento da revista sobre segurança pública, voltado para pessoas LGBTs também, a gente precisa sair da pauta só casamento, só adoção, enfim, apesar de também serem pautas. Mas, a gente acabou nessa pesquisa entrevistando o mecanismo nacional também, e é no Brasil inteiro que as mulheres trans e travestis seguem isolamento, então, fora o Evaristo, se não for isolamento numa cela de seguro, numa galeria, mas essa galeria que também elas não vão sair para tomar banho de sol, vão tomar banho de sol pela fresta das telhas que não estão lá, que vai ser a mesma telha que vai não dar a cela, então, é isso, são situações de tortura, e, além dessa tortura do isolamento, também as punições dos agentes de segurança. Essa pessoa que a gente entrevistou no Mecanismo Nacional relatou de um caso de uma... A gente sabe que aqui no Rio a gente tem também casos de travestis com silicone injetável infeccionado que não querem ir para a UPA porque não tem um bom atendimento, porque tem que passar pelo sol, e o sol é uma tortura, mas também de outros estados, de uma que tinha uma bala de borracha alojada nas nádegas, por causa de um agente de segurança, acontece todo tipo de tortura contra elas lá dentro, não são espaços nem um pouco seguros, aqui fora tudo já não é seguro lá, tipo, nem se alisa. Acho que... Vou ver se eu consigo fazer direitinho agora. Gente, mais alguma contribuição? Não, acho que a Nath respondeu. Eu queria dar uma palavrinha, Ana Paula. Desde manhã, passou um filme na minha cabeça, quando o francês, ontem eu estava falando, ontem lá na Maré, me impressionou muito, porque foi a reunião da LGDT, que ia mais, e a gente vê que quando a gente fala dos nossos filhos, que eu sou da rede de mães, e aí, quando eu vi o meu filho numa pedra fria dentro do Ingalcouto, e aí o guarda chegou para mim e falou assim, você tem cinco minutos para olhar seu filho, porque está cheio, agora imagina, você ter cinco minutos para você ver seu único filho e saber que ele estava morto e você não podia chorar, porque se você chorasse eu não podia entrar. E aí a gente vê lá em São Cristóvão vários corpos, já vi várias vezes, de travestis, pessoas que fazem programa. E aí, ontem eu estava falando com o francês, isso me doeu, sabe por quê? Porque assim como a gente tem que provar, eles provam seu filho é bandido, seu filho é vagabundo, seu filho estava envolvido, e aí o tempo todo você tem que desconstruir aquela imagem. E aí a mãe fica doente. Essa mesma mãe que fica doente, eu fiquei dez anos na porta de cadeia. Eu sei o que é Água Santa, eu sei o que é o Frei Caneca, eu sei o que é Ilha Grande, eu peguei a época da Ilha Grande. A gente ia num caminhão, e aí o que acontece? A gente chegava lá, tinha que ficar dois, três dias, passa um filme na cabeça. E aí o que acontece? Saiu de Ilha Grande, passou pelo Frei Caneca, do Frei Caneca foi para Bangu, de Bangu ainda tinha as delegacias, que era de neves, e aí hoje a gente se encontra com o corpo doente, tomando revotril, tomando remédio para pressão, toma remédio para dores, as pernas não aguentam mais, a cabeça, como disse o psicólogo, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que fazer um monte de coisa. E aí, quando a pessoa sai, Natália, ela sai totalmente doente, e ele surtou, e ele surtou. E aí o que acontece? Surtou, e a gente, como um familiar, a gente não consegue segurar a onda, está entendendo? Porque muita coisa, e outra coisa, quando uma pessoa, depois desses anos todos, ela sai de uma cadeia, ele sai totalmente doente, ele acordava, Natália, às sete horas da madrugada e ficava em pé, ficava em pé, por causa do confere, na hora de comer, ele ficava na frente do fogão, esperando para voltar à comida dele. E aí, hoje, o que acontece? A gente, graças a Deus, eu tenho muito que agradecer o mecanismo, o mecanismo foi através da pessoa da Patrícia, que localizou ele depois na Água Santa, que a gente não conseguia encontrar, ficava, ele ficou, Ana Paula, mais de 16 dias, chama no porquinho, porque não tinha um carro da Soi para transferir. E aí, o que acontece? Hoje, eu não culpo mais ele, eu só quero liberar perdão para ele, porque eu sei que ele surtou por todas as coisas que ele passou. E aí, os corpos ficam doentes. E aí, eu vi muito familiares de pessoas trans que, às vezes, tinham que ficar em pé, lá no canto, porque não podia, Francégio, sentar perto da gente. E aí, eu falava, senta aqui, tem um lugar para sentar. Não, se eu sentar e chegar lá dentro, eu vou ser castigado. E ainda tem um kit, que é o kit que tem que ser separado o copo, o prato, o talher, tudo e tal. E aí, a família fica muito adoecida, muito adoecida. E a questão também desprezide o feminino, porque, em questão de relacionamento, a mulher não pode nem dar um beijo na outra, porque se der castigada. Agora, imagina como fica a nossa cabeça, imagina como fica a família, imagina, eu já passei tudo que vocês possam imaginar, já fiquei em pé na fila, Joyce, dos bichos, lá no Paulo Roberto Rocha, subir em mim, e eu ter que ficar pulando para aquelas largatas não subirem em mim. Quantas vezes, ali no Vicente Piragíbia, Ana Paula, a gente tinha que comer com pano assim, cardas varicheira, e os urubus. E os urubus. Então, gente, quando vem algo para nos ajudar a família, é algo assim, maravilhoso, porque a gente sabe o que é bangu. Quantas vezes, Natália, eu estava com bolsa e chegava os cachorros lá no Piragibe, e aqueles cachorros entravam, e a gente, com familiares lá fora, tinha que fazer corrente, porque a gente estava vendo a hora de chegar lá dentro e ter alguém morto. Então, a gente nunca mais fica a mesma pessoa, nunca mais, porque é muitas sequelas. Mas a gente sabe que tem um posto seguro, para finalizar a minha fala, que o mecanismo me ajudou muito, 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 muito mesmo, porque ligava e era a única coisa que funcionava. E, graças a Deus, como diz a Bíblia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Apesar de muitas sequelas, a gente está viva para falar para o Estado, você não me matou. Obrigada, Ivone. Sua fala é sempre tão humana, tão sensível, que faz dessa dor ainda uma fortaleza para cuidar do próximo. Obrigada por tudo. Nós é que amamos você, porque realmente a gente precisa desse fortalecimento. Talvez, enxergando, alguém que, com a sua experiência, com o seu momento de vida tão dramático, consegue ainda ter um olhar complacente para aqueles que estão precisando de ajuda também. Obrigada, Ivone. Sinta-se abraçada por todos nós. Já, já, a gente está aí para te dar um aperto. Bom, gente, finalizando, eu queria passar agora para a mesa, se quiserem fazer uma despedida. Gente, eu estou demais, gente, desculpe, eu estou perguntando para as pessoas erradas, espera aí. Não, a Natália já fez a resposta do Francérgio, acho que já contemplou o Francérgio. Então, mas se vocês da mesa quiserem fazer uma despedida para o nosso encerramento. Eu quero agradecer, acho que teve todo um esforço para a gente estar aqui e eu acho que isso é fruto de um processo que a gente vem construindo que antecede a nossa vinda aos movimentos, o nosso espaço ali enquanto organização de luta antiprisional, Amparar, que existe desde 1998, com as mãos da FEBEM, acho que toda essa história que é contada, toda vez que contam a história da Amara, a gente sabe que a gente está nesse processo também e aí tem as outras questões, mas acho que isso é bem importante para entender o quanto que a gente avança nessa luta e o quanto que é importante a gente estar junto. E a gente nunca vai negar, acho que teve todo um processo, a dificuldade de vir, de todo um remanejo, mas a gente sempre vai se colocar à disposição, porque a gente acredita muito nesses processos de construção coletiva, de troca, a gente é esse grupo, somos sujeitos coletivos, eu acho que a luta se constrói nesse movimento. Então, quando a gente chega nesse lugar aqui, não é o Fábio que está falando aqui, é uma elaboração de muita gente, de gente que nem está mais entre a gente aqui, que já ancestralizou e que a gente reivindica essa memória que é importante demais para a gente continuar na luta. Então, a gente não está inventando a roda, esse espaço não é espaço para trazer as maiores elaborações, coisas fantásticas, o que vamos fazer. Não, a gente está pensando como a gente lida no cotidiano para estar com a Dona Ivani, para estar... Quero muito ver a fatinha esses dias que eu estiver aqui no Rio. É isso, assim, a gente é isso. E a gente só existe porque a gente é isso e é importante demais que a gente consiga continuar sendo isso, até o momento em que a gente não precisa mais ser isso e a gente possa viver uma vida que a nossa luta não se resuma à nossa vida e à nossa morte. Mas é isso. Muito obrigado pelo esforço de vocês me trazerem até aqui e é uma delícia estar com vocês. Obrigada. 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 Só agradecer também, parabenizar o Mecanismo por mais uma vez fazer esse evento, trazer esse diálogo entre organizações de sociedade civil, familiares, mecanismos, comitês. Eu acho que isso que eu falei, eu acho que são agendas de primeira importância, tem que ser agendas de primeira importância nos movimentos sociais brasileiros e é muito bom poder também fazer parte, trazer um pouquinho do que a gente fez. Então, parabenizar o Mecanismo, agradecer também pelo convite e dizer que a gente e reafirmar que a gente está sempre aí. Essa pesquisa ela terminou enquanto projeto, mas a gente já tem outras ideias principalmente para dar maior publicidade para chegar em outros lugares, principalmente para as pessoas que podem passar pelo cárcere do que elas têm direito lá dentro. Enfim, a gente vai construindo e reconstruindo por aí. Obrigada. Acho que é só agradecer a oportunidade de a gente estar aqui em mais um seminário entre Mecanismo e Comitê, recebendo pessoas tão importantes, não só nessa mesa, mas em todas as falas da manhã e nas que ainda vão acontecer no dia de hoje. Dizer que o Mecanismo está sempre aberto ao diálogo com familiares, com grupos, com organizações, com coletivos. e, para finalizar, só sobre mulheres gestantes e puérperas, ressaltar que o que a gente quer é que essas mulheres estejam em casa com seus filhos. Toda essa construção de fluxo é importante porque o Estado mantém essas mulheres presas em privação de liberdade, mas o que é justo e o que é certo é que essas mulheres estejam em casa cuidando das suas crianças, cuidando da sua gestação, mas que, enquanto isso ainda não é possível, enquanto o Estado continua privando essas mulheres de liberdade, que a gente luta porque, pelo menos, elas têm uma melhor condição nesses espaços. Obrigada. Em nome da Amar, também quero agradecer. Quero dizer também que é uma honra, sabe, para mim. Tenho muito orgulho de fazer parte do meu movimento, de estar aqui. E eu sou um bebê ainda, aprendendo, sabe, engateando, porque eu tenho muito o que aprender. Obrigada a todos. Temos que aprender uns com os outros sempre. Obrigada, Gleice, obrigada, Joyce, obrigada, Fábio, Heloísa, obrigada, gente, obrigada por participarem, enfim, espero que tenham aproveitado bastante. Obrigada. Próxima mesa começa, já estou mandando eu encerrar rapidamente, que coisa. Vamos combinar os termos, porque às vezes assim era tipo, corta, corta. Eu não estou entendendo o que é para café, então vamos todos tomar café. Boa tarde, gente. A gente vai retomando agora para a última mesa, mesa de encerramento do seminário do Comitê e do Mecanismo de Combate, Prevenção e Combate, Prevenção à Tortura. Vou chamar aqui para compor a mesa a Carol, que está vindo, e a Onara também. A gente vai estar agora nesse último momento aqui de encerramento, dedicando o nosso tempo para poder pensar e discutir um pouco sobre recomendações e boas práticas em prevenção e combate à tortura. Me chamo Nina Barroã, eu estou aqui representando o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, que a gente integra enquanto o Instituto de Estudos da Religião. Bem, aqui no meu lado direito está a Carolina Lemos, que é coordenadora adjunta do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e aqui a Onara Fernandes, que é integrante do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Rio de Janeiro. Vou começar, então, com a Onara, que vai estar trazendo para a gente um pouco do panorama do Estado. Boa tarde. Boa tarde. Vocês me ouvem? Boa tarde a todas e a todos. Bem, como Nina Cocô, eu sou a Ionara, faço parte da equipe do Mecanismo aqui do Rio de Janeiro. E a nossa proposta, nessa mesa... Perto, assim? Mais perto que isso? Pronto. Tá bom. A nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre as recomendações, que é uma das atribuições do mecanismo de pensar e recomendações, mas que também tem uma articulação direta com o comitê. Bom, então, na verdade, essa mesa é um pedido de ajuda mesmo para fortalecer as recomendações propostas pelo mecanismo, enfim, ao longo da nossa trajetória mesmo de atuação. Então, é um convite de implicação de todos vocês que estão aqui, mas também de outras instituições e órgãos que são necessários para essa implementação. Mas, então, o que seriam as recomendações? As recomendações são indicações, medidas que o mecanismo produz após uma visita em loco. A gente faz a visita, gera um relatório e, ao final do relatório, tem uma série de recomendações para os órgãos com competência, para que, de fato, possam alterar, modificar, enfim, construir uma política efetiva de prevenção e combate à tortura nos espaços. Bom, então, as recomendações apresentadas pelo mecanismo, no geral, elas indicam uma adoção de medidas administrativas, judiciais ou legislativas. Elas podem ser específicas ou gerais. No geral, tem um embasamento legal para que elas estejam ali, mas, quando não tem, também nos cabe a possibilidade de construir projetos de lei em conjunto com os deputados da Casa para propor novas ações, as que não estão previstas. E elas são, de fato, medidas execuíveis, elas que podem ser executadas, elas são mensuráveis nesse aspecto. Então, para que isso aconteça, o que é necessário é uma articulação, uma articulação interinstitucional para implementar, de fato, essas questões. como é que a gente faz, então? A cada visita, a gente identifica o cenário que está colocado ali e, no final do relatório, nessas recomendações, elas são direcionadas. Tanto a direção diretamente daquela própria unidade, mas também a gente implica uma série de outras instituições, dentre elas a Defensoria, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria ALERJ, o Governo do Estado, as secretarias, enfim. E aí, construído esse relatório com as recomendações, a gente envia para esses órgãos. Todos os órgãos que têm ali na lista de recomendações recebem os nossos relatórios, além das instituições do comitê. Ao comitê, inclusive, cabe essa atribuição, dizer lá por essa implementação das nossas recomendações. Bom, e aí a gente tem algumas questões, que seriam as respostas. Em tese, também, na nossa lei, na Lei 5778, prevê que as recomendações do mecanismo deveriam ser respondidas no prazo de 30 dias. E aí, historicamente, são poucos os momentos de retornos formais dessas recomendações. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com o sistema prisional e o sistema socioeducativo. a CEAP, ela, em outras gestões, não respondia às recomendações. Nessa atual gestão, ela tem respondido às nossas recomendações, colocando o número do SEI com a tramitação, principalmente, quando tem relação direta com o orçamento. Mas, quando não trata diretamente de orçamento, da necessidade de desejo político para a implementação, a gente percebe respostas mais esvaziadas, que não garantem, de fato, essa implementação, ou, e isso também acontece no socioeducativo, uma coisa que a gente vê ainda mais grave, que é tentando entrar em contradição com as identificações que a gente colocou no relatório. E, de fato, o papel do mecanismo não é investigativo. A gente não está para provar absolutamente nada. O que a gente faz no relatório é registrar a série de narrativas e identificações que a gente vê ao longo da visita. Então, a gente percebe que há, em alguns momentos, essa tentativa das gestões de se contrapor à informação que a gente coloca. Bom, e aí, no caso do sistema socioeducativo, a gente também perpassa essa questão de gestão. Numa gestão anterior, as respostas, tivemos maior índice de resposta, atualmente a gente tem um índice menor, mas no socioeducativo a gente tem acompanhado a resposta da defensoria, que é uma novidade para a gente. A defensoria tem colocado o que eles têm feito em relação a essas recomendações. E, de fato, se a gente está implicando todos os órgãos, o ideal é que todos eles respondessem minimamente nas recomendações, mas fica em torno dessas três instituições. Bom, e aí, o mecanismo, diante desse cenário, historicamente, faz o quê? Então, articulações interinstitucionais para pensar nessas recomendações, formas de implementar essas recomendações. Então, a gente tem... Parte também, inclusive, muito de uma situação mais específica e mais urgente. Quanto mais urgente a demanda, maior a necessidade de se reunir e pautar exatamente aquela recomendação como a gente já fez em alguns momentos que eu vou trazer para vocês enquanto boas práticas, digamos assim. Bom, no sistema socioeducativo, vamos lá. Eu vou trazer quatro exemplos de boas práticas do mecanismo ao longo do tempo. E aí, assim, são boas práticas no sentido de que houve um pontapé para a implementação, mas é necessária a continuidade do acompanhamento dessa recomendação ao longo dos anos, porque em algum momento ela pode se desvirtuar da recomendação original. Então, é sistema socioeducativo, por exemplo. Em 2017, o mecanismo pautou a necessidade da Central de Regulação de Vagas por conta da superlotação. E aí, enfim, teve todo um movimento, uma articulação, inclusive do próprio comitê, foi uma recomendação do mecanismo e, na verdade, ela só começa a ser pensada aqui com a decisão do ministro Edson Fachin em 2019. Beleza, então vamos conversar juntos, vamos articular. E aí, teve uma série de reuniões que, infelizmente, o mecanismo e o comitê não foram convidados, que gerou um critério de classificação e pontuação. Então, de fato, hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem a Central de Regulação de Vagas. Ela está operando, enfim, no sistema socioeducativo, não temos mais superlotação. No entanto, ela é frágil. Ela é frágil no sentido de que não garante que os adolescentes consigam cumprir as suas medidas próximas de suas residências. Então, hoje a gente tem a adolescente da capital cumprindo em campos, que foi o que a Amar trouxe para a gente muito bem na mesa anterior. Então, o que nos cabe ainda? A gente conseguir implementar. ok, mas a gente precisa agora monitorar a implementação dessa recomendação. Uma outra situação também, que foi recente, digamos assim, é a situação do projeto de lei, que agora é lei, da presença exclusiva de agentes femininos em unidades femininas do socioeducativo. Bom, tem uma trajetória histórica também, desde 2016. Enfim, aqui nessa própria casa teve um PR, um projeto de lei. Naquele momento, não foi votado, mas, ano passado, virou um caso midiático por conta dos estupros. E o projeto foi para votação, foi aprovado na casa, foi para o governo para sancionar, foi vetado pelo governador, voltou para casa, a casa derrubou o veto. Então, hoje ela é uma lei. Então, qual é a lei? Exclusivamente agentes femininos em unidades de socioeducativo feminino. No entanto, o mecanismo fez uma fiscalização em setembro, salvo engano, desse ano, e sequer a direção tinha conhecimento da legislação. Ela disse, não, está sendo aplicada a decisão judicial de 70%. Enfim, então, mais uma vez, a gente precisa se implicar nesse processo de continuar monitorando as recomendações que a gente consegue. Uma outra situação, agora, no sistema prisional, também histórica, que também já foi falado aqui, que é a revista vegetatória dos familiares. Obviamente, tem uma incidência menor hoje, mas em 2015, quando a gente pensou isso, formulado aqui interinstitucionalmente, inclusive, a gente tinha uma grave violação dos direitos humanos das pessoas que visitavam no sistema, identificamos isso, conversamos aqui, construímos o PEL, proposta aprovada, virou lei, não tinha recurso orçamentário, a LERJ veio, doou, escâneres, tanto para o sistema prisional, tanto para o sistema socioeducativo, mas, ainda assim, a gente segue recebendo uma série de denúncias, inclusive, esse ano, teve a audiência pública, com a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, pautando a mesma coisa, em 2022. Então, de fato, é necessário esse permanente diálogo com essas questões. E, por fim, temos a questão da implementação das equipes de atenção primária prisional, a saúde, atenção primária à saúde, em sua integridade, porque o PNASP, que é essa política pensada lá em 2014, enfim, ela existia, mas ela não era executada. Então, era uma recomendação do mecanismo, a implementação do PNASP, PNASP, Unidades Prisionais do Estado do Rio de Janeiro. E isso foi, literalmente, construído ao longo de dois anos pelo mecanismo e em diversas outras instituições, inclusive o comitê, a Secretaria do Estado de Saúde, a Secretaria do Município, enfim, reuniões mensais mesmo para conseguir gestar a operacionalidade dessa política. Aconteceu, inclusive, agora, em outubro, foram as últimas equipes, digamos assim, a serem implementadas. E agora, o que nos cabe? Cabe ver como está sendo executada essa política. Chegou, beleza, conseguimos implementar, mas e o próximo passo? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, pensar na importância que é implementar a política, as recomendações do mecanismo, porque são as recomendações que vão, de alguma forma, conseguir amenizar todo o sofrimento que a gente ouviu aqui hoje, ao longo do dia. A gente ouviu muitos relatos. De fato, o que a gente quer caminha para o abolicionismo, mas tem uma coisa que é anterior a isso, porque as pessoas continuam lá, elas estão sobrevivendo àquele espaço, então a gente precisa ter uma incidência direta nesse momento. E a gente está entendendo que as recomendações são artifícios que podem, de fato, garantir essa incidência. Então, é necessário que nós, mecanismo, comitê e demais instituições, movimentos sociais e familiares, estejam implicados no fortalecimento, gente, é um apelo mesmo, no fortalecimento das recomendações propostas pelo mecanismo e acreditando também, acreditando não, entendendo que as recomendações não são fruto apenas da nossa cabeça do ponto de vista técnico do mecanismo, mas na maioria delas são construídas a partir desse diálogo. A gente vai escrevendo o que a gente vai ouvindo na troca diária com vocês, inclusive de recebimento de denúncias dos familiares, e só assim a gente consegue chegar ali no papel e escrever. Então, para a gente conseguir efetivar isso, a gente precisa se articular e garantir que o fortalecimento aconteça. Acho que é isso. muito bom te ouvir. Acho que tem um elemento que a sua fala traz, que é muito pensar também a importância do comitê estar muito próximo ao mecanismo nesse processo. Eu acho que é fundamental que todas as organizações que o compõem os comitês estejam implicadas nesse processo, porque os comitês têm como atribuição zelar pelo bom funcionamento do mecanismo, mas também garantir essa articulação política das recomendações do mecanismo. Então, está muito próximo nesse processo todo. Acho que também faz com que a gente pense sobre outras coisas que já apareceram mais cedo, sobre a importância de a gente discutir a composição dos comitês, a centralidade disso, para que a gente possa, de fato, o comitê possa, de fato, estar cumprindo o seu papel de estar acompanhando e fazendo a articulação da implementação das recomendações. Então, obviamente, não podem existir dentro dos comitês categorias que tenham conflito de interesse com a própria atuação do comitê. Então, o que a gente vê que acontece em outros estados, tentativas de grupos de agentes penitenciários, por exemplo, integrarem os comitês, é algo que vai, que confronta absolutamente qualquer possibilidade de implementação da política. E é algo que, tanto os mecanismos quanto os comitês têm que acompanhar de perto. E eu acho que um outro elemento que também apareceu aqui, que eu acho que se torna ainda mais evidente pensando nessa dimensão, é entender a importância dos coletivos de familiares, das frentes estaduais pelo desencarceramento, integrarem os comitês e os mecanismos, para poder justamente estar alargando esse debate e endereçando, nos termos em que a gente, de fato, precisa endereçar o sistema de justiça e todas as questões. e pensando a política a partir da concretude das lutas cotidianas. Vou passar agora aqui para a Carol, a Carol que é coordenadora adjunta do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Boa tarde, todo mundo. De novo, está saindo o som, está bom? Beleza? Então, vamos lá, novamente agradecer o convite, estar aqui, enfim, com esse mecanismo e esse comitê tão importantes para o Brasil. Acho que a Ionara já trouxe uma explicação bem boa, didática, sobre o que são as recomendações e como elas são feitas. é claro que é diferente se você está no nacional e você está no estadual, porque vocês aqui, vocês têm condições de monitorar isso muito mais de perto e de levar isso em uma perspectiva de longo prazo muito melhor que a gente. Então, realmente, para a gente é muito desesperador fazer inspeções em um estado que não tem mecanismo, porque a gente não tem condições de monitorar de tão perto assim. São 27 unidades federativas, é impossível, a gente recebe denúncias de todas e não tem como a gente dar atenção, escolher, esse ano eu só vou trabalhar com três estados. Não tem como. Então, a gente fica em um nível de frustração muito grande no nacional, com muita dificuldade de ver resultados do trabalho, de ver as recomendações implementadas, porque geralmente é isso, esse ano mesmo não tem nenhum dos estados que a gente foi tinha mecanismo. Então, a gente fica numa situação supercomplicada, às vezes tem comitê, mas, por exemplo, o Sergipe, que foi um lugar que a gente foi esse ano, o comitê, tem a presença da CEAP, tem a presença de policiais penais, é um comitê que tem boicotado reuniões, que tem boicotado sociedade civil, ameaçado sociedade civil. Então, como você vai trabalhar, como é que essa sociedade civil vai conseguir implementar alguma recomendação sendo boicotada pelos órgãos de Estado, inclusive com anuência e aval do GMF de Sergipe, que diz que, de fato, o comitê não pode entrar em presídios, não pode fazer inspeções, não pode fazer fiscalizações. Então, a gente sente isso, essa frustração gigante mesmo, para quem foi ou vai ser ainda do Nacional, para quem vai ser ainda do Nacional, convocando aí para vir para o Nacional, precisamos de boas cabeças no Nacional. Então, venham, porque é importante passar por esse lugar, porque vocês vão entender a frustração que a gente sente. uma questão, esse ano, o Mecanismo Nacional foi em sete estados da federação, eu fui em quatro, que foi o DF, Minas, Sergipe e Bahia. E, assim, é muito triste, porque são realidades diferentes, bastante diferentes, particularidades, nomes, termos que são diferentes e tal, mas muitas coisas se repetem, o público se repete, o recorte se repete, etc. Mas não só isso, as formas de torturar também se repetem. E a gente tem tido muita preocupação com a questão dos armamentos menos letais, porque, de fato, não há uma regulamentação nacional para o uso dos armamentos menos letais. Eles quase que existem num limbo normativo. Existe uma portaria interministerial de 2010, que não regulamenta exatamente o uso, é uma coisa meio genérica, dizendo coisas óbvias, tipo proporcionalidade, uso da força gradual, que é básico. A gente espera que os agentes de segurança realmente... Bom, espero que, quando eles entrem, eles já saibam disso. Mas não tem regulamentando como você usa o spray de pimenta, como você usa a bala de borracha, para que serve, etc. Então, isso tem nos preocupado. A gente tem conseguido ir nas armarias com alguma dificuldade, resistência, mas acaba que a gente consegue ir. Os armamentos se repetem. E aí a gente vê, às vezes, mais armamento no masculino do que no feminino, essa é uma realidade. Às vezes, no feminino, você vê a gente sem armamento andando, o que é bom, positivo, a gente fica feliz quando não vê os armamentos. Mas no masculino, em geral, há armamentos muito pesados. E todas as tropas de choque, intervenção, ou o que seja o nome, geralmente, tem todos os armamentos também. Um armamento bem curioso e bem impactante para mim é a granada fumígena HC, porque ela é proibida em vários países do mundo, inclusive o exército americano, proibiu a confecção desse armamento, porque não existem pesquisas seguras sobre o seu uso e os efeitos a longo prazo. E nós, no Brasil, estamos não só usando essas granadas, como usando dentro de espaços internos, sem saber o que a fumaça HC pode ocasionar a longo prazo na saúde das pessoas. O spray de pimenta também é uma questão complicada, porque o spray de pimenta é visto como um armamento mais leve. Então, isso significa que é usado à torto e à direito, não só em unidades prisionais, mas também em sócio-educativas. Por exemplo, no DF, tem um uso muito regular de spray de pimenta, assim como outros sócio-educativos que a gente foi no país esse ano. E é indiscriminado. Tudo bem, eles trocam pimenta por gengibre e acham que estão dando vitamina para os meninos. Mas não, é um espargidor irritante e que é usado dentro de ambientes fechados, sendo o quê? É feito para ser usado em ambientes externos, como a própria fabricante indica. Então, a gente tem um uso de armamentos no Brasil que é contrário às indicações da própria fabricante dos armamentos. E as granadas, de modo geral, tem essa específica de fumaça HC, eu acho que é a pior de todas porque realmente é proibida em diversos países. Agora, tem também a de gás lacrimogêneo e a de efeito moral, de som e de luz. Qual é o problema dessas granadas? Elas explodem, elas causam incêndio. Então, teve aqui no Rio o caso de duas pessoas, dois presos, foi um que morreu? Um morreu, três queimados. Ah, três queimados, tá? Que perdeu a vida por conta do incêndio causado pela granada. E esse uso, ele é, inclusive, agora na Bahia, um agente diz para a gente que jogamos a granada quando vamos fazer o procedimento, já é de praxe. Então, eles usam a granada sem ter necessidade nenhuma. E ele próprio disse isso para a gente com a maior tranquilidade. Ele falou, não, isso é do procedimento. Quando você vai fazer o baculejo, que eles chamam, o procedimento geral de revista, eles chamam lá de baculejo. eles já chegam com a granada. Então, a primeira coisa que acontece é a granada, que ele diz é só para dar aquele efeito moral. Aí você fica, bom, você está com um explosivo para causar um efeito moral de que exatamente? Só se for de medo e pânico, porque eu não consigo imaginar qualquer outra reação que não seja de medo e pânico quando alguma coisa explode em um ambiente fechado com células lotadas. Então, esse regulamento é extremamente necessário. Agora, num contexto de desarmamento, acho que é um momento interessante para a gente levar essa discussão a nível nacional da regulamentação dos armamentos menos letais. Eu ia falar alguma coisa também sobre isso, mas eu esqueci. Calma, deu um lapso. Vou lembrar. Não, eu ia falar mais alguma coisa sobre os armamentos menos letais antes de passar para o próximo ponto. Mas eu não estou lembrando. Ah, lembrei. E eu acho também uma questão que a gente tem que pautar e que a gente tem colocado nas recomendações do mecanismo, além da proibição de certos armamentos, a gente tem colocado proibir tal, 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 armamento, proibir tal, tal, tal. A proibição dos armamentos menos letais em centros sócio-educativos por não se codonar nada e nada com o que é a medida sócio-educativa. Não existe uma justificativa para a gente permitir esse uso dentro do sócio-educativo. Então, eu acho que essa precisava ser proibida mesmo. assim, não pode usar armamentos menos letais contra adolescentes. Enfim, o ECA prioriza a vida de crianças e adolescentes. Então, como é que a gente justifica o uso desses armamentos em locais que deveriam ser de sócio-educação? Por mais que a gente saiba dos limites desse conceito e tal, como disse a Ionara, a gente está tratando de redução de danos, fazer com que as pessoas sobrevivam e saiam dali, em condições um pouco melhores. Essa recomendação que vocês fizeram aqui, que teve, enfim, bem-sucedida, só que não, que é o dos agentes masculinos, é algo que a gente também tem visto em todas as unidades femininas, tanto do sócio quanto do prisional, a gente tem visto os agentes masculinos circulando, e geralmente é assim. Tem aqui o corredor, os alojamentos de um lado e do outro, e os agentes circulam no meio. E você consegue ver, você vê o banheiro, que as meninas tomam banho, você vê claramente tudo. Então, mesmo que não venha uma denúncia para a gente, a gente faz a recomendação, e é no sentido de dizer, olha, é para evitar, você está prevenindo. Isso é uma prevenção, isso de fato é prevenção. Você não vai esperar acontecer para você depois vir e tentar arrumar a coisa. Agora, nas unidades prisionais também. E a questão do estupro tem sido, tem acontecido nas unidades prisionais com a presença de agentes masculinos. Teve um caso em Minas que tem mais ou menos um ano, não, tem um ano e meio, quase dois anos, na verdade, um determinado presídio de Minas. As meninas continuaram presas depois de terem sido estupradas em situação de ameaça, e elas não tinham sido nunca ouvidas pelo Ministério Público. Foram ser ouvidas depois que a gente soube provocou o Ministério Público, e que elas foram ser ouvidas depois de um ano e meio de terem sido estupradas. Havia uma investigação, mas o Ministério Público não considerou relevante eu ouvi-las enquanto vítimas. E elas foram ouvidas a partir da nossa provocação. E essa unidade onde elas foram estupradas é uma unidade mista, que, infelizmente, é uma realidade que tem muito no Brasil, tem muitas unidades mistas no Brasil, e que, sim, é uma recomendação também constante dos nossos relatórios. Abolição, extinção do modelo de unidade mista. Não tem condição de você ter uma unidade que tem dois mil homens, um cercadinho para 40 mulheres. A gente tem pego unidades, sim, Bahia, o Complexo de Feira de Santana, o complexo tem duas mil pessoas, das quais, sei lá, 40 são mulheres, que ficam num cercadinho ali, cheio de agente masculino em volta. E é óbvio, você fica numa situação que todo serviço prisional é voltado para os homens. Então, os trabalhos, as oficinas, tudo é voltado para os homens, inclusive o setor de saúde. Então, como é que você vai dar atenção diferenciada para a mulher? Como é que você vai dar as mesmas oportunidades em unidades que são predominantemente masculinas? E, ao mesmo tempo, a questão LGBTQI, que acaba que fica uma unidade mista. Por quê? Se você tem uma unidade masculina, onde tem uma ala que tem mulheres trans e travestis, com agentes masculinos, sendo revistadas por agentes masculinos, é algo bastante complicado também. E essa é a realidade que a gente tem encontrado pelo país das LGBTQIs. você não tem um preparo sobre essa política. Normalmente, é isso. É o presídio masculino. Você tem uma ala que eles chamam de LGBTQI, mas que não é LGBTQI, que é para ou mulheres trans ou travestis, ou homens que se autodeclaram homossexuais. Mas essas mulheres ficam ali, na verdade, uma unidade que é masculina, com serviços masculinos, e sendo revistadas ou estupradas, como disse a Monique, todos os dias, por agentes masculinos. Enfim, em Minas, a gente teve um problema seríssimo em relação à unidade LGBTQI lá, porque eles fizeram uma unidade modelo só LGBTQI, que não era só LGBTQI. Não era LGBTQI, porque não tinha L. Enfim, tem várias letras faltando na unidade, digamos. Mas era uma política completamente absurda, porque como era política? Era assim, eles determinaram um presídio que era para homens homossexuais e mulheres trans ou travestis que não tivessem feito a cirurgia de mudança de sexo. Então, basicamente, genitalização completa do gênero, se você tem ou não tem pênis ou vagina, essa que é a grande questão, se você não tem, você vai para a unidade masculina, na realidade é isso. E lá são agentes masculinos. Nessa unidade teve um surto de suicídio. Então, no ano de 2021, foram nove suicídios. No ano, numa unidade que não é grande, tem 300 pessoas na unidade. É bizarro. E teve, sei lá, 60 tentativas. Todo dia era tentativa. Todo dia era tentativa. Nove suicidaram, de fato. Todos jovens, negros. A gente não sabe se eram mulheres trans ou travestis, porque o lado de óbito não vem dizendo, não identifica o gênero. Então, a gente não consegue saber. E depois, esse ano, tiveram mais dois suicídios. Então, foram 11 no total, no espaço de um ano e pouco, numa unidade de 300 e poucas pessoas. Então, a recomendação de implementação da política para as pessoas LGBTQI também tem sido uma constante, porque a gente tem verificado que não está funcionando. E nas femininas, os homens trans que ficam invisibilizados e sofrendo transfobia também. Então, são dos dois lados. Uma coisa que eu acho também que a gente tem notado, e que toda vez se reitera, todos os lugares que a gente foi se reitera, que é a obrigação do corte de cabelo para os meninos e os homens, principalmente os meninos do sócio-educativo, eu acho mais delicado ainda, porque são pessoas em formação, em fase de desenvolvimento, é uma política extremamente racista. Inclusive, a gente, sócio-educativo, uma vez que a gente foi dar um curso, eles pediram dar um curso de prevenção com baixa tortura, e, bom, fomos. Aí, chega lá, a gente fala, olha, corte de cabelo, obrigatoriedade, a gente considera uma forma de anulação da personalidade, de acordo com a definição de tortura da CID, etc. E eles falaram que é porque, por exemplo, um black power, você pode esconder muita coisa dentro. Eu falei, olha, essa sua fala é racista. Aí, depois, ela veio toda se explicar para mim. Falei, olha, você pode se explicar, mas a fala continua sendo racista. Enfim, a gente tem visto isso, inclusive meninos que raspam cabelo algemados ao chegar na unidade e tal. Então, é algo muito violento, muito violento, a raspagem de cabelo obrigatória. Eu considero, pelo menos, uma coisa muito violenta de se fazer. Parece que você está chegando em um lugar que é como se fosse uma produção em fábrica, de pessoas todas iguais, padronizadas, com o cabelinho e tal, como se fosse um exército. E as pessoas têm direito à identidade na prisão, seja no centro socioeducativo, seja na prisão, as pessoas têm direito à identidade. E a gente tem pautado essa questão da obrigatoriedade do corte de cabelo como uma forma de tortura, porque é uma forma de anulação da personalidade, da identidade das pessoas. Eu acho que essas eram as principais questões, recomendações que a gente tem tratado, que eu gostaria de trazer, porque é algo que a gente tem verificado em todos os lugares, de maneira muito repetida. E deixando de novo meu apelo para a necessidade que a gente tem de implementação das recomendações e como a gente precisa que se mobilize para implementá-las. A gente sabe, são muitas recomendações, vocês fazem também muitas, a gente faz muitas recomendações. Não, eu sei. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, tem algumas recomendações que são muito específicas, tipo, dar lençol para a galera porque está frio, dar roupa para as pessoas, são coisas assim. Agora, tem outras que têm mais substância, uma política a longo prazo. E eu acho que essas que são políticas a longo prazo, a gente tem que focar nelas e tentar implementá-las. E, assim, a gente, no nacional, o que a gente faz, como não tem mecanismo, a gente leva sempre gente da sociedade civil nas inspeções dos Estados, porque as pessoas vão ter muito mais autoridade sobre aquilo, tendo visto, em loco, para depois fazer uma articulação, uma incidência. Enquanto que, se elas não forem com a gente, se elas não participarem daquilo ali, elas ficam um pouco distanciadas. É diferente você ver. Então, o que a gente tem tentado fazer é trazer a sociedade civil para junto, para ver se eles conseguem, a gente, junto com eles, fazer a incidência local. Mas é isso. Só agradecer mesmo. Vamos para as perguntas. Carol, para a gente, enquanto comitê aqui do Rio, é um prazer ter você na discussão com a gente. Te ouvindo, eu lembrei da discussão toda sobre o armamento menos letal, do esforço também da estratégia do mecanismo aqui do Rio para poder enfrentar essa discussão e a parceria que foi feita com a Omega Foundation para poder ter laudos técnicos debatendo especificamente o tipo de material utilizado em cada armamento menos letal. E que eu acho que é algo que, acho que no socioeducativo a gente vê muito, uma minimização, como se não fosse violação física, o uso de spray de pimenta, de qualquer esparrigador. Então, acho que é um elemento chave para a gente pensar. E aí, uma outra coisa, já abrindo para as perguntas, mas acho que eu queria começar fazendo uma pergunta para a Ionara, na verdade, uma provocação, é um pouco... que eu acho que também dialoga com o que a Carol trouxe, de poder ampliar um pouco a discussão sobre o que é a tortura, e esses marcos que, muitas vezes, quando a gente olha para o ordenamento jurídico, até mesmo do direito internacional, dos direitos humanos, a gente consegue perceber brechas, mas também muitas limitações. E a importância de a gente estar reposicionando esse debate, que eu acho que é algo que, historicamente, movimentos familiares, pessoas privadas de liberdade e sobreviventes do cárcere fazem. E que eu acho que é muito importante existir esse diálogo, esse canal aberto sempre entre o mecanismo, comitês, tanto na participação, mas nessa interação para poder estar avançando nesses marcos. E o mecanismo, ano passado, fez um movimento superimportante, lançando um manifesto sobre tortura, no marco dos 10 ou 11 anos. Eu sempre me confundo se foi 10 ou 11 anos. Mas eu acho que seria interessante também trazer aqui como boas práticas, que foi uma experiência superimportante. Acho que, para a gente, enquanto comitê, foi um acúmulo que a gente viu, acompanhando o processo do mecanismo do comitê, dessa elaboração coletiva, mas a síntese que vocês fizeram foi muito importante. Também vou abrir para quem quiser fazer outras perguntas. Oi. Na verdade, são duas perguntas rapidinhas para a Carol. Primeiro, agradecer a vocês três, foi ótimo. Carol, vocês... Eu acho que são duas coisas que é importante dar uma divulgada. Primeiro é para você falar um pouco mais sobre a questão do orçamento, da conexão que vocês conseguiram fazer da recomendação com o FUNPEN, porque eu achei isso um avanço gigante, que vocês conseguiram. E o segundo, a gente já conversou mil vezes, mas estamos aí para isso, é sobre o nosso próprio problema orçamentário da política. A política é complexa, ela é mais do que mecanismo e comitê. E para onde? E queria ouvir um pouco de vocês sobre reflexões que vocês do Nacional têm acumulado sobre isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém que queira nesse primeiro bloco? Comentário? Vou passar, então. Obrigada, Nina, pelo questionamento. E aí, te ouvindo, antes de falar um pouco desse reposicionamento do debate, eu acho que a gente tem lidado esse ano, no mecanismo, com uma situação que é curiosa, vamos dizer assim, mas que, de alguma forma, traz certo alento. Obrigada. Certo alento. Desde a primeira visita desse ano no sistema socioeducativo, a gente tem ouvido uma narrativa que, no primeiro momento, nos gerou um incômodo, quer dizer, sempre nos gera um incômodo muito grande, mas, de respeito à efetividade do nosso trabalho, não só do mecanismo, mas do comitê também. A gente tem ouvido, literalmente, pelas direções e pelos agentes socioeducativos, que, hoje, o cenário do socioeducativo no Rio de Janeiro, de, palavras deles, empoderamento dos adolescentes, diz respeito aos órgãos de fiscalização. E aí, eles estão dizendo que eles não podem mais atuar no sistema socioeducativo, porque os órgãos fiscalizadores estão fiscalizando. Pasmem. Então, é minimamente curioso a gente ouvir isso dessas pessoas. E eles não falam só do mecanismo, não. Eles citam, literalmente, que a Defensoria vem aqui todo dia, o Ministério Público vem aqui todo dia. Assim, não dá para trabalhar. Eu não posso nem dar uma palmada. Gente, são essas palavras, são essas frases colocadas pelas direções e pelos agentes. Então, ainda que nos gera um incômodo gigante, eu acho que isso nos fala diretamente. Que bom. E, certa vez, a gente conseguiu dizer isso no relatório. Que bom. Quer dizer que o nosso trabalho, de alguma maneira, está sendo efetivo nesse sentido. E eu acho que... Que bom que vocês estão aqui também para a gente somar forças e potencializar, de fato, essa necessidade de implementação e, enfim, acompanhamento regular das recomendações do mecanismo. Mas, bem, falando sobre a questão de reposicionar o conceito de tortura, Bom, a gente fez esse exercício ano passado, nos 10 anos do sistema, na verdade, do mecanismo, porque a gente tem uma legislação no Brasil que é, de alguma forma, frágil. Ela limita, ela traz muitos direcionamentos para conceituar a tortura, para enquadrar a tortura, que são... Como é que eu posso colocar? É tão difícil nesse sentido. Enfim, não são suficientes para a gente entender a complexidade que está colocada na realidade. Então, o que a gente fez foi construir um manifesto, enfim, um documento pequeno de cinco páginas, explicando uma série de identificações que a gente viu ao longo dos 10 anos do mecanismo, que se configura enquanto tortura, ainda que não entendível pelo sistema de justiça, por exemplo. Então, o que a gente fez foi convocar as pessoas a refletirem conosco que não dá para ser entendido tortura apenas como uma agressão, agressão física direta, agressão física e emocional. Não é só isso que se produz dor e sofrimento. E o pior, não é só isso que se produz dor e sofrimento intenso, porque não basta ser só dor e sofrimento para ser tortura, não, tem que ser intenso. E a gente também tem questionado o que é essa intensidade, como é que um terceiro, uma pessoa que não passou por essa sensação, por essa dor, por esse sofrimento, vai definir o que é tortura no corpo do outro. Então, a gente tem aí tentado levantar reflexões sobre a necessidade, primeiro, o Poder Judiciário precisa dar total crédito, total escuta qualificada ao sentimento da vítima, é a narrativa da vítima que precisa ser preponderante na hora de uma identificação de um quadro de tortura, e não o que o delegado vai dizer, vai colocar como lesão corporal leve ou nem nada, porque o que acontece na maioria das vezes é a completa falta de registro. Então, a nossa proposta, e é uma proposta incessante, é um convite para o debate, a gente precisa ampliar a categoria, o entendimento, e aí, assim, a gente fala isso com muita tranquilidade, sem medo de bater na máxima de se tudo é tortura, nada é. A gente tem... É, exatamente. A gente tem feito esse debate sem medo de chegar a esse ponto, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é olhar literalmente para essas especificidades que acontecem nos espaços de privação de liberdade e dizer, olha, essa pessoa não tem nenhuma capacidade de defesa porque ela está presa. Toda situação de violência que ela está sofrendo ali, tortura. E aí, assim, não é só a produção direta da agressão. Se você convive 24 horas num espaço superlotado que você sequer pode deitar para dormir, se isso não é tortura, eu não sei o que é. Se você não consegue acessar o atendimento médico e, por isso, você vai morrer, se isso não é tortura, eu não sei o que é. Então, na verdade, é o nosso convite mesmo provocativo para que a gente faça esse debate a nível nacional e até internacional mesmo, para a gente ampliar e conseguir ter maiores incidências, inclusive, na responsabilização e mais, que eu acho que é importante, principalmente a partir das narrativas que a gente ouviu aqui e a Carol falou um pouquinho. Pensar efetivamente numa política de reparação para os sobreviventes, familiares e vítimas de tortura aqui no Brasil e no mundo. Acho que só a partir dessa ampliação, desse amadurecimento do conceito é que a gente vai conseguir efetivar uma política de reparação. A gente sofreu essa situação do estupro das meninas, do sócio-educativo ano passado, e a primeira recomendação do mecanismo foi uma política de reparação imediata no sentido de solta! Essas meninas foram torturadas e permanecem nesse espaço. Então, por favor, suspendam as medidas sócio-educativas dessas meninas. E elas demoraram um pouco mais de três meses para saírem, porque o juízo entendeu que seria necessário avaliar a medida dela, o ato infracional que fez com que ela estivesse no sistema e não o crime de tortura que ela passou dentro do sistema. Isso não é uma política reparatória. Você está revitimizando revitimizando essa pessoa. Então, é meio que nesse sentido. Perfeito. Vou passar aqui para a Carol. Então, sobre essa questão do conceito de tortura, eu acho que um dos principais problemas que deixa a discussão muito travada é que, do ponto de vista jurídico, e algumas entidades internacionais têm colocado isso, a ideia de que teria que haver uma intenção de torturar. Uma intenção. Bom, até onde eu entendo, temos o crime de tortura enquanto crime, que é uma coisa, e aí realmente tem que ter intenção, porque a gente também não vai defender responsabilidade objetiva, porque isso vai depois prender outras pessoas que não vão ser policiais. Mas mesmo dentro do âmbito da CID e da ONU, as duas conceituações preveem a necessidade de intenção. Mas como que o Estado não pode ser objetivamente responsável por tortura? Isso não faz o menor sentido. Tem que ser. Talvez não é o crime, mas o ilícito. Tem responsabilidade civil e administrativa? Tem que ter. Tem que ter. Como que você vive numa unidade que a água é ligada três vezes ao dia por cinco minutos para 30 pessoas que guardam água num saco de lixo, que é a mesma água que bebe, que dá descarga, que toma banho, que faz tudo? Que faz tudo? E dizer que isso não é tortura. Não é culpa do agente penal. Não é culpa do policial penal que está lá. Às vezes, não é ele. Ele não tem agência sobre aquilo ali. Mas é tortura. É torturante. Você passar fome e é tortura. Agora, muitas vezes, o diretor do presídio não tem autonomia sobre o contrato de alimentação. Inclusive, os próprios policiais penais muitas vezes comem a mesma comida. Então, assim, não é que ele tem uma responsabilidade, ele, pessoal, mas o Estado tem uma responsabilidade de reparação sobre essa pessoa e de responder por essa situação. Então, enquanto a gente ficar atrelado na ideia de que dá intenção, não importa. não importa a intenção. Realmente, o que importa é o que a pessoa viveu. O que ela viveu concretamente foi tortura, diariamente e sistematicamente. Sobre o FUNPEM, o FUNPEM é o Fundo Penitenciário Nacional, ligado ao DPEM Nacional e ao Ministério da Justiça. Bom, essa é uma verba que a gente não sabe o que acontece com ela. Para começar, é como se fosse um orçamento secreto para os presídios. Porque ninguém sabe como é empregado os recursos do FUNPEM. Não há transparência nenhuma sobre o uso desse recurso. E é basicamente o que a gente verifica um recurso que é usado para comprar equipamentos de tortura. Então, você usa o recurso, todo o recurso do FUNPEM vai para você comprar armamentos menos letais, armamentos letais. Até que a verão eles compraram lá em Brasília para o presidente federal para atuar dentro da cadeia. eles falam assim, gente, um caveirão dentro da cadeia. Gente do céu. Então, primeira coisa, o FUNPEM precisa ter transparência, precisa ter incidência da sociedade civil sobre como vai ser gasto o recurso do FUNPEM. Não pode ser um gasto que é tirado da cabeça da administração sem um diálogo com a sociedade civil e sem prestar contas desse recurso. Outra coisa, o FUNPEM é regulado por meio da Lei Complementar 79 de 1994 e tem várias possibilidades do uso do recurso. Não é só para a compra de armamentos. Então, poderia, por exemplo, usar para programa de assistência jurídica de presos, poderiam usar para programa de assistência aos dependentes de presos, poderiam usar para financiar pesquisas na área penitenciária e criminologia, poderiam usar para programas sociais, para programas profissionalizantes dentro dos presídios. Então, você tem várias previsões para o uso do recurso do FUNPEM e não é usado. Ele só é usado para comprar armamentos. E eu acho que falta, além disso, colocar mais uma previsão dentro do FUNPEM, que é o uso do recurso do FUNPEM para financiar políticas de prevenção e combate à tortura. Porque esse é o grande gargalo. Parece que, às vezes, eu tenho a sensação que o mundo quadrado está lidando com questões diferentes de nós, que estamos no mundo redondo. Porque nós estamos vendo que o problema do sistema prisional é a tortura, é a superlotação, são as condições que o STF diz que são inconstitucionais. Mas parece que, para os governantes, é outro problema e que tem a ver com comprar mais armamentos, fazer mais unidades. E nós ficamos um pouco sem compreender o que é exatamente, como se eles se pautam. Então, uma coisa que eu acho que a Nath, eu tenho conversado com a Nath também, nada que eu falo eu tiro da minha própria cabeça. Eu falo a partir de diálogos, sempre com os mecanismos, dentro do mecanismo nacional, com os mecanismos, com os comitês, com a sociedade civil, etc. Então, que as recomendações fossem vinculantes para o FUNPEN. Porque como é que um órgão de controle externo faz recomendações e o FUNPEN pode simplesmente fazer o que quer? Então, qual é o nosso papel dentro do sistema? É só ser a pessoa, o órgão que vai lá falar que está errado, o ferrinho de dentista? Porque, se a gente não vai contribuir para o sistema, para o aprimoramento do sistema, então, e a forma que a gente teria de contribuir, efetivamente, além do relatório que é trazer essa realidade, uma realidade que ninguém tem acesso à luz, as recomendações. Então, teria que, no mínimo, ter um papel vinculante, no mínimo, para o FUNPEN. e o que a gente também não vê. Eu não sei, Nath, a questão dos orçamentos, dos mecanismos. Eu acho supercomplexo, porque é também um pouco que a gente tem conversado. Se você tem um aporte desse orçamento para os estaduais que vêm a partir do governo federal, você pode criar algum tipo de controle e retirada de autonomia, mas, ao mesmo tempo, o governo federal não pode ficar alheio ao que acontece com os mecanismos estaduais, que é o que a gente tem hoje. A realidade é que os mecanismos estaduais, situação que esteja, o governo federal não faz nada em relação a isso. Então, mesmo que esteja superprecarizado, sem sede, sem não sei o quê, sem impressora, sem condição nenhuma de trabalho, com salário horroroso, a gente precisa, no mínimo, ter uma incidência sobre os governos estaduais, porque, se é o sistema nacional, na minha compreensão, nacionalmente, você teria que garantir que esse sistema vai funcionar ali na base, quando ele está ali capilarizado, que é o que a gente gostaria que estivesse pelo Brasil todo capilarizado, o sistema. Então, não dá também essa, o que a gente tem pautado, pautou com a transição, e agora a gente vai continuar pautando com o próximo governo, é como que os sistemas estaduais podem estar mais próximos do governo federal, não no sentido de um controle ou de retirada de autonomia, mas no sentido de um fortalecimento de intervir nos momentos de tentativas de sucateamento ou de desmonte dessas políticas a nível estadual, que é muito diferente, realmente, se um mecanismo nacional procura, bom, sinceramente, nenhum governo estadual vai falar, nossa, o mecanismo nacional nos procurou. Agora, se uma ministra procurar um ministro e tal, aí já muda de figura. Então, a gente precisa realmente desse fortalecimento a partir de um âmbito nacional nos estados, sem retirar a autonomia, é óbvio. Perfeito, Carol. Acho que temos, a gente tem mais uma pergunta aqui, e rapidinho, dialogando com o que você falou sobre intencionalidade, acho que é impossível a gente falar que não existe uma intencionalidade do Estado, na medida, por exemplo, só o funcionamento do mecanismo nacional, dos mecanismos estaduais, os relatórios, os ofícios enviados a todos os órgãos de Estado, o STF já ter declarado o Estado de Coisas inconstitucional do sistema prisional, isso é um reconhecimento do contexto que existe. Então, se os juízes seguem prendendo as pessoas, há uma intencionalidade. Se há manutenção do sistema prisional na forma que ele está, existe uma intencionalidade, porque não é por falta de informação ou por desconhecimento. Então, há manutenção do sistema prisional e do sistema socioeducativo nos termos em que eles existem, e acho que, para a gente, a mera manutenção dele já configura uma intencionalidade. Então, acho que também é um pouco a gente pensar e entender que essa intencionalidade remonta do passado escravagista do Brasil, e ela vai... Exatamente. E se a gente olha para toda a discussão sobre a legislação que a gente tem sobre tortura, que tenta diluir a tortura enquanto um crime de Estado, uma violência de Estado, a gente consegue entender do que a gente está falando. E acho que, para mim, chegou uma encomenda de uma pergunta da dona Valéria da Marmos, que eu imagino que tenha chegado para a Gleice também. Então, vou passar o microfone. Já está aí com... Só um minuto. Bom, eu estava na pergunta, eu pergunto. Já pula a pergunta. Não, falando sobre fundo a fundo, sobre FUNPEM também. Acho que é importante que a gente também precisa conseguir uma articulação maior de todos os Estados em relação à emenda parlamentar. Porque isso também acaba sendo destinado para o FUNPEM, para vários outros lugares, e aí acaba tendo mais construção de unidades prisionais, unidades socioeducativas. E, se a gente conseguir amarrar com contratação de assistência social, psicóloga, em vez de construir mais unidade, condicionar. Vai construir uma unidade? Vai ter que fechar duas. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente pode começar a dar certo. Porque, assim, quanto mais unidade constrói, mais pessoas são apreendidas. Então, acho que pensar em políticas públicas também, com mais emprego, que hoje em dia não tem mais trabalho, tudo é trabalho voluntário, que seria considerado trabalho escravo. Mas, dentro do sistema prisional, isso, nem pelo juiz da VEP, é considerado trabalho escravo, porque tem autorização dele. Então, assim, enquanto legislativo, a gente pensar nisso enquanto Estado também, sabe? Porque eu acho que a gente deixa, às vezes, as coisas muito soltas. E eu acho que agora a gente tem uma perspectiva de estar em 2023, pensando em políticas públicas, vamos começar a amarrar tudo aquilo que a gente quer. A gente não tem que viver a mudança? A nossa mudança está condicionada a várias coisas. Então, vamos ver quem vai abraçar essas mudanças. Porque não dá só para dizer vamos fazer aqui na hora do vamos ver, não dá. acho que a gente precisa pensar nisso, em amarrar os orçamentos, lembrando daquela frase famosa que ninguém está livre de ser preso. Imagina! Imagina! A pergunta da Valéria é como pensar em uma política pública que garanta a visita de uma mãe ou um familiar de um adolescente em internação em outro município? Na realidade, o ideal é que a gente não precisasse passar por essa situação. A proposta do mecanismo do comitê é que, de fato, os adolescentes consigam, enfim, cumprir as medidas destinadas a eles perto de suas residências. Mas eu acho que, diante do cenário atual, a gente precisa pensar num meio termo para garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Então, eu acho que é o momento de a gente centrar esforços e sentar mesmo para conseguir construir alguma coisa, ainda que temporária, entendendo que não é o ideal passar por essa situação, não só com o próprio Degas e a Secretaria de Educação, a qual está vinculada, mas também a própria Secretaria de Assistência, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que tem a maior implicação nisso, uma vez que foi ele que construiu a classificação ali. Enfim, difícil. Mas é nesse processo, implicar os atores que, de fato, tiveram ingerência pela situação que estamos hoje. E aí, pegando um pouquinho da questão da intenção do Estado de fazer ou não, de se produzir ou não, tortura, porque eu acho que é isso, a gente pode perceber, inclusive, em unidades novas, que tem uma construção para a degradação. O sistema, então, tem uma intenção, de fato, de construir práticas torturadoras de modo coletivo, de modo que impacte toda a população que está privada de liberdade. Então, essa intenção, ainda que não seja mensurável no mundo jurídico, digamos assim, eu acho que perpassa, inclusive, tem um autor que a gente gosta muito, a Nath, eu, enfim, que é o Fábio Malar, que fala da política de defiamento. E eu acho que é isso. O Estado, ele constrói essa política de defiamento no cárcere e mantém isso a partir da precarização de tudo, o que é uma alimentação estragada diariamente, para além do acesso à água e da superlotação e da falta de acesso à saúde. Se você não consegue se alimentar, a gente tem notícias acompanhando os óbitos de morte por fome, literalmente, no Rio de Janeiro. Então, se isso não é intenção de matar, eu não sei o que é também. Então, enfim, nossos desafios seguem, mais uma vez. E acho que, em relação a esse questionamento da dona Valéria, o que se pensasse, não existe uma unidade sócia educativa para o cumprimento da medida próxima ao domicílio familiar. Então, exatamente, meio aberto. Não tem, não faz o menor sentido. Então, eu acho que a gente também, enquanto é uma tarefa para a gente, enquanto comitê, fazer essa disputa, porque não faz o menor sentido a família ser penalizada, ou adolescente ser penalizado, para ficar em um município distinto, não ter convívio familiar, ou ser muito oneroso para a família, o deslocamento, isso não tem menor... A gente já sabe que o sistema sócio-educativo não é compatível com o que se enuncie enquanto sócio-educação. Por isso que, acho que, da nossa parte, a gente não faz uma defesa da sócio-educação, mas da abolição das unidades sócio-educativas. Mas, agora, se a gente está fazendo um debate dentro desse escopo, a gente precisa entender que, se não existe uma unidade sócio-educativa próxima ao domicílio familiar, não tem como existir um cumprimento de uma medida sócio-educativa para o começo de conversa. Então, acho que essa é uma tarefa nossa compartilhada para a gente olhar no comitê. Eu acho, a gente tem que ter muito cuidado com esse debate. Por quê? Isso tem sido usado. Já não tem, não está capilarizado o sistema sócio-educativo. E aí, o que eles fazem? Uma desculpa para construir mais unidades. Então, em Minas, eles deram essa desculpa. Ah, não, porque os meninos estão ficando longe de suas famílias. Bom, a solução não é construir mais unidades. A maioria dos estados, as unidades são poucas, são muito centralizadas. Minas até que é menos, mas é um estado gigantesco, então, não faz diferença, enfim, não vai dar conta mesmo. Mas outros estados, é só uma unidade no estado, não ser gipe, é só uma unidade. Você concentra tudo. Bahia fica tudo ali na região metropolitana, não tem nos interiores. Então, a gente não quer que construa mais. para que o menino fique próximo da família. Primeira coisa, não, não, não. Segunda coisa, não tem unidade, ok, medida semiliberdade, medida em meio aberto, é impossível, enfim, do ponto de vista do sistema de justiça e do Ministério Público, que acham, às vezes, que é impossível deixar o menino solto ou a menina solta. A gente, então, tem que ter uma política pública de financiamento para o transporte dessa pessoa. Como assim? Só que um joga para o outro. Então, quando a gente dialoga com o município, é o município que tem a unidade, fala, não, esse é o problema do município de onde a pessoa é. Aí o município da pessoa onde é, fala assim, não, esse é o problema do município onde tem a unidade. Aí quando você fala para o Estado, não, olha o Estado, então você tem que fazer, já que não é dos municípios. Aí o Estado fala assim, não, esse é dos municípios. Então, assim, é um empurra para o outro e aquela família fica desassistida. Mas eu acho que é isso, é um debate que a gente tem que ter a partir do Estado e não dos municípios, porque realmente não... Se ficar nos municípios vai ficar um jogando para o outro, então não resolve. Acho que tem que ser uma política de assistência do Estado. E pensar, como que pautar no judiciário o meio aberto ou de semiliberdade, no caso de não ter uma unidade próxima. E lembrando sempre que não queremos construção de novas unidades para capilarização do sistema, porque a primeira coisa que vem na mente dos gestores é isso, infelizmente. Então, muito cuidado a pautar isso, porque a gente já teve muitos embates e usaram justamente esse argumento para a construção de vagas em vários lugares que tem sido usado. Boa tarde. Meu nome é Monalisa. Eu faço parte do Movimento Moleque. Eu queria falar duas coisas bem rapidinho. A primeira é agradecer o mecanismo, porque eu, em 2015, passei pelo sistema socioeducativo do DGAS e a gente não sei há quanto tempo vocês existem, mas, na minha época, não tinha isso. E, tipo assim, é muito bom ver, sabe, que tem pessoas que estão levantando essas pautas e que estão estudando sobre isso, porque lá dentro a gente fica abandonada. E a segunda coisa, ela falou sobre o corte de cabelo, como tira a identidade das pessoas. E, assim, nas meninas, no meu caso, a gente não tem o cabelo cortado, mas a gente tem unha cortada, a gente, enfim, para ficar lisa. E aí, o que me incomodou muito, não na época que eu estava porque eu não tinha essa consciência, porque, na verdade, a gente tinha direitos violados todos os dias. Por exemplo, eu já fui estuprada por um agente, assim, ele me pegou pelo braço e foi lá e me estuprou. eu te dou isso, não entra. Para mim, isso é um estupro. E eu não tinha noção que isso eram violações de direitos e a minha família começou a ter noção dessas violações através de movimentos sociais que falaram, nossa, olha, isso está errado. O trabalho que vocês fazem hoje, alguns movimentos já faziam, que, inclusive, o movimento moleque foi assim que entrou na minha vida. E aí, eu fico hoje pensando em ressocialização. Como pensar em ressocialização de uma galera que tem que andar com a mão para trás, com a cabeça baixa? Como você pensa em ressocializar alguém falando bota a mão para trás, abaixa a cabeça, fala comigo de cabeça baixa? Sabe, assim, eu não consigo, não consigo ver essas duas coisas caminhando juntas. E eu não estava aqui mais cedo, mas eu queria saber se vocês levantaram essa pauta, falaram, estudaram alguma coisa sobre. Obrigada. pela presença e pela coragem de colocar essas questões que são íntimas também. Então, muito obrigada por dividir com a gente essas questões. Bem, o mecanismo existe atuando desde 2011, obviamente, a gente conhece o movimento moleque, que é um grande parceiro nosso, inclusive. E a gente vem construindo esse debate, enfim, a gente vai ao PAC-GC com alguma regularidade, justamente por saber desse cotidiano de violências. E eu acho que ao longo dos anos do mecanismo, uma das maiores pautas foi justamente essa quebra de possibilidade de garantir a subjetividade das pessoas dentro do sistema, principalmente sócio-educativo, porque está lidando com uma pessoa em desenvolvimento, que seriam os adolescentes. assim, então, toda vez que a gente chega no PAC-GC, como a gente foi ainda esse ano, a gente vê exatamente o mesmo ritual que você colocou. Entra ano, sai ano, eu que estudo sócio-educativa há algum tempo, entra ano, sai ano, são as mesmas questões, são as mesmas questões que a gente costuma colocar nas recomendações, por exemplo. E é por isso, inclusive, mais uma vez, reiterando também o que a Carol disse, que às vezes a gente coloca sempre as mesmas recomendações, e por isso as recomendações ficam extensas, longas, justamente porque essas questões nem sempre são vistas como, pelos gestores, como uma causa maior, enquanto para a gente é. Então, infelizmente, segue sendo uma recomendação ordinária, justamente porque ela é sistemática, a violação e a violência são presentes nesse sentido, e por isso a gente está aqui nessa mesa hoje, tentando trocar no sentido de fortalecer as recomendações que a gente coloca, porque literalmente reflete isso que você passou e que outras centenas de meninas têm passado. Então, que bom que você está aqui, inclusive convido para que esteja mais próximo da gente do diálogo, para que a gente consiga fortalecer mesmo alternativas, porque o que faz com essa violência sistemática que é produzida na socioeducação? e... e... não fala, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. O que eu ia falar... Primeiro, obrigada pela pergunta. Parabéns pela trajetória. E eu acho que, assim, não existe. Eu detesto essa palavra. Eu tenho alergia à ressocialização. Como assim? Você segrega alguém para ressocializar? Não existe. As pessoas são socializadas. É onde elas são socializadas. Se elas são socializadas de maneira violenta, elas são socializadas de maneira violenta, porque a sociedade é violenta, extremamente violenta. Então, a gente tem que se implicar também nisso e achar que a pessoa não foi criada em uma bolha. Ninguém é criado em uma bolha. A gente participa desse processo também. Então, eu acho que o que você fez foi procurar uma forma de resistência. E, com isso, você própria conseguiu se colocar em um caminho de resistência às violências que você sofreu. Então, assim, é isso que vai trazer essas pessoas de volta. É lidar com esses traumas, porque são traumas, a partir de resistência, de buscar respostas, e também da mobilização, que eu acho que foi o que você fez. E essa questão das... É muito problemático essa questão do estupro, porque é isso. Muito recorrente. Não chama de estupro. Chama de troca de favores sexuais. Não existe troca de favores sexuais na cadeia. Existe estupro. Na unidade sócio-educativa, muito mais. Aí você está em outro nível. É muito pior, porque são pessoas em fase de desenvolvimento, pessoas menores de idade e tal. Então, assim... E pior é que o sistema de justiça compra, muitas vezes, esse tipo de discurso. Não chama de estupro, chama de troca de favores. Não é troca de favores sexual. É estupro, porque você está numa condição ali que você está custodiado, você está totalmente à mercê. Então, você não tem possibilidade de escolha. Se a gente já fala disso em relações hierárquicas, de aluno com aluno, a professora com aluno, quanto mais que você está privado de liberdade. Você não tem autonomia sobre o seu corpo quando você está privado de liberdade. Então, como que a gente pode falar de troca de favores sexuais, se esses favores são direitos, aliás, que estão sendo negados para você todo dia? Então, assim, que bom que você conseguiu depois virar essa chavinha e entender o que te aconteceu. E, infelizmente, a gente tem que trazer essa pauta e essa discussão que não existe troca de favores, existe estupro. Enfim. E tentar fazer com que juízes e promotores também entendam isso. Que é uma parte mais difícil. E acho que, em relação a isso da ressocialização, tenho um pouco a sensação que, por mais que a gente está aqui debatendo uma política pública, pensando em construir uma política, e aí pensando em estratégias de construção, em diálogo com o Estado e com o Estado, mas que os processos de construção de possibilidades de vida normalmente são feitos para além do Estado. Então, a gente também, acho que... E esse trabalho dos movimentos, de poder pensar em outras formas, de dar conta, tanto das questões que atravessam, mas também de criar caminhos depois da violência, do cárcere e das unidades socioeducativas. Porque acho que, entendendo que nem o sistema prisional, nem o sistema socioeducativo tem como objetivo final a ressocialização, eu sinto que existe uma tarefa compartilhada e que a própria organização, em sua inserção no movimento Moleque, todos os movimentos, a Mar, a Frente, acho que toda essa rede está aí construindo possibilidades de construção de vida para além, a despeito ter e a partir das violências de Estado. Então, acho que é... Por isso que é tão importante essa reunião aqui. Isso é isso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Temos ali mais uma. Ah, não, Filipe, guarda aí. Cinco e meia, depois... Então, tá. Então, eu vou... A gente segue conversando no café, né? Acho que está todo mundo aqui junto. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Encerrar, então, agora o seminário anual do Mecanismo e do Comitê. E seguimos nos trabalhos. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti